TICARACATI CAST É nóis Obevido Patróis Queiroz, é nóis Estamos de volta, Cariça Mais um episódio do TICARACATI CAST Graças ao senhor E graças a rapaziada que tá acompanhando a gente Muito obrigado, rapaziada É isso aí, hoje é aquele programa que a rapaziada Curte Eu curto pra caralho Eu também Não como você, mas eu gosto também Certo, boa Não sou tão foda como você Não, eu não sou foda, eu gosto Eu curto, eu sou um cara que Eu gosto de carro, dessas coisas Não, você gosta Você é doente Foi meu professor Mas já pedimos o que? Bola, bora Se você curta, compartilha Inscreva-se no canal Dê o like Já agradecemos desde já Muito obrigado Muito obrigado pela sua audiência Crescendo cada vez mais o TICARACATI CAST Graças a Deus e graças a vocês A gente tenta ao máximo aqui caprichar É verdade Né, Boletar? Fazer tudo com carinho Pra vocês aproveitarem bastante Dá aquela relaxada, né? Dá uma bonzada Muito estresse, muita merda É, muita informação Muito Ai Te odeio Não, muito chato Ai, tragédia, desgraça O negócio é dar risada e falar merda Aqui a desgraça só acontece se você não se inscrever no canal Não Então curta, compartilhe Se inscreva, dê o sininho Vai lá Isso Porque se você não fizer isso Aí a desgraça vem, né, Bola? Vem E vem que vem Aí vem a desgraça Que você, nós vamos falar de carro hoje, né? Você enfiou a família toda no carro Não fez a revisão Aquela puta veieira que você tem Bicheira porra Pingando água do radiador E vazando óleo Que não cuida do carro, né? Um vagabundo Meteu a família toda Né? Aquele carro que cabe sete pessoas, sabe? Que você entulha de gente e vai lá pro litoral Aquela serra bonita A descida A descida da imigrante com túnel E vem descendo E vem descendo Enfiando o pezão no freio Esquentando os freios Carcumindo as pastilhas Dá-lhe a pouco, amigo Você vê que você só faz assim Pedalzão vai lá pra baixo E cadê o freio? Sangrou Ah Sangrou Bem na curva que tem escrito Cuidado, curva perigosa Abismo, mil metros E você tá vindo E você tentando virar Você tentando virar O carro capota Bate no guarda-reio Já vem cepando a turma Que tá do lado de cá Vem cepando a cabeça Então metade da família Já fica sem cabeça Antes do carro Cair no abismo Então umas cabeças Ficam na pista Rolando E o resto A voa lá pra baixo Até os bombeiros acharem Uns 15 dias Pra achar no mato Os pedaços Os urubus acham primeiro Não O gambá comendo urubu Vão achar metade do corpo da família Então eram sete E enterra três Que é o que cabe no caixão O resto sumiu Entendeu? Então não dê o dislike Não inscreva-se no canal Não se inscreva no canal Não inscreva-se no canal Pra não dar merda pra você Então é melhor Melhor, entendeu? Melhor Eu também acho bom Né? Acho justo Boa Boa, carica Agradecendo Sempre ao banco Mais irado que tem Que é o Banco Digio O melhor banco digital do mundo É isso aí Banco Digio tá aqui O tanto de vantagem Que tem pra você Exatamente Nós vamos falar O Carioca manda manja bem É Tem vantagem pra caramba Pra vocês Se você já é cliente do Digio Peça o Digioan É isso aí Se você não é o carico Ou tá na tua tela Peça o seu cartão Abra a sua conta Você vai ver Que coisa fácil De mexer tudo pelo celular Você não tem dor de cabelo Quantas vantagens Dinheiro rendendo na conta Pontos a mais na Livelo Um monte de benefício É muito legal Daqui a pouco eu vou dar toda Boa Toda a dica pra você aí Boa, carica Sobre as vantagens De ter um Digioan Visa Signature Puta, chique É tão exclusivo Pra você É chique no urto, meu amigo Hein? Isso aqui é chique no urto É bacanérrimo Chique igual o Digio Quem quer também Nossa querida A Philips Ambilight TV Philips Né, Boletar? Que coisa mais linda Tô jogando videogame Nessa TV É um negócio Sensacional Não é? A imersão que você tem É um negócio muito louco Você Cara, você não percebe Mas é outra É outro jeito de jogar É outro jeito de ver um filme Um jogo de futebol É outro jeito de ver uma série Um jogo de futebol É uma delícia A Philips Ambilight é sensacional Você tem que conhecer Essa tecnologia única Única Patenteada mundialmente Pela Philips É isso aí Ambilight TV É demais Você precisa conhecer Você que tá precisando trocar uma TV Conheça Vá a uma loja Veja na internet Dê uma olhada 4K Smart TV Quer um fone bom pra acompanhar? Fidelio Toda a linha Fidelio Philips O melhor grave que eu já vi Com noise e cancela E top demais A Philips também tá arrebentando De um jeito que não tem pra ninguém Então o Philips Aldivídeo Tá aí o QR Code na tela Conheça um pouco mais Sobre toda a linha Ambilight TV Da Philips Uma marca que a gente é apaixonado Uma marca que tem credibilidade E confiança Desde que eu era moleque É isso Essa marca é Faz tempo hein Desde que o Bola era criança Faz tempo hein Menino Bola Cadê o menino? Menino Bola Saudade do Menino Bola né Não tem mais Menino Bola Aqui os caras começam e param né Menino Bola Menino Bola Menino Queremos Menino Bola Menino Bola Que é um sucesso Pô, vamos botar as tretas lá Do Menino Bola Fica bom As tretas Quando a gente faz as tretas De remoto Ah, as tretinhas Fica engraçado Boa Boletar Pois não irmão Faça as honras da casa Porque ele é teu professor né Ele foi meu professor No curso que eu fiz Que é uma coisa que eu acho Que todo mundo ia fazer Se fosse possível né É Porque você aprende mesmo Como é que Cara, como é que você usa um carro Uma coisa que a gente Onde você fez Bola? Eu fiz na pista da Pirelli Mas que carro você fez? Eu fiz com uma BMW 300 Uma perua 320 Era isso? Depois eu falo que eu que sou rico Depois eu falo que eu que sou rico Não, a BMW dá o carro Você pode ir com o Fusca A BMW te dá o carro Você faz o curso com as Dá não né Não, você faz o curso Você faz o curso Com os carros E hoje Um dos Um dos Um dos Maiores Especialistas Nesse carro Cezinha é demais No carro que você usa No seu dia a dia Ele ia ver nós Na Igreja do Poderoso Igreja do Poderoso Que desgosto Cezinha é louco É, eu e o Enzinho É o meu filho Ele e o filho dele É verdade É Então todas as dúvidas Você tem no seu carro aí Né Que você não sabe cuidar Como é que usa Isso ele dá muita dica boa Quais são as pegadinhas do mercado Que tem várias pegadinhas Não fala sobre alguma coisa Que você ama Carro elétrico Que eu adoro Então Eu adoro Eu Não é que eu adoro Eu acredito muito Eu acho que tá crescendo Mais rápido do que você imagina Desde que começou esse podcast Não, por mim pode crescer Pode ir amanhã Mas você só tem uma língua comigo Não tem uma sinfonia Pra onde você vai viajar agora? Pra Orlando Ah, tá bom Então quem assiste podcast Não tem O ser humano não criou Uma sinfonia tão linda Como a sinfonia de um motor Eu entendo você Acabou Boleta Eu te entendo Você vai falar do carro elétrico Eu vou falar do carro motor Você parece o seu trisavô Trisavô? É, que tinha um carro de boa Em algum lugar Aí surgiu o primeiro cara Com um caminhão Ou uma jabiraca Nunca terei esta merda Nunca vão trocar o barulho Da rodinha do meu carro de boa É a mesma coisa Não, mas tá regredindo Ah, vai você não Não Motor a combustão Vai um tempo Acho que vai se encerrar Infelizmente Mas eu não tô Mas é a tecnologia que avança Bola, você quer uma boa notícia? Por favor Quero, Cezinha Várias indústrias já anunciaram Nem que sejam o último homem de pé O motor a combustão vai continuar Cezinha começou bem Chupa carioca Não, não Chupa E vai continuar Chupa gostoso Vai Mas não vai ser o modal Não é modal É a única coisa que tinha, né? Não, não O modal é Daqui a pouco vai haver um hidrogênio Não vai ter mais elétrico Não sei Eu acho que o elétrico é mais prático que o hidrogênio Não sei O negócio você põe água? Não, não é bem assim Água Não é água É o quê? É mijo? Não, não Tem um aço verde aí Que eles estão O hidrogênio verde É o hidrogênio verde, mas é complexo Preparar aquilo Energia elétrica que você já tem na porta da sua casa É um negócio mais prático Tem, fica três horas lá carregando Então vamos lá Prático pra cacete Vamos lá, Cezinha Há um mês atrás eu estava na Alemanha, enfim E a gente viu, né? Um recorde acontecendo Com um veículo elétrico A hidrogênio O hidrogênio não é tão complexo Veículo elétrico a hidrogênio É, porque o que acontece Na verdade Quando a gente fala de um veículo elétrico A gente tem que entender De que o motor elétrico Ele é muito eficiente Tudo bem? O que se discute É como a eletricidade Chega nesse motor Ou é a bateria Ou Então existem várias formas De você fazer A eletricidade chegar no motor Tá A bateria, por exemplo Não precisa ser sólida Não sei se você sabe Mas a própria cana de açúcar Ela com 23 litros Ou quilos De etanol Você substitui 750 quilos de bateria Caralho Por quê? Porque o hidrogênio É algo Do qual a gente tem Em maior abundância No planeta Sim E o hidrogênio Ele pode vir De várias fontes Então quando a gente Vamos falar de meio ambiente Uma coisa Da onde você pode tirar O hidrogênio É O biometano Que é do lixo Sim Aí é um esquema legal Porque você está usando O lixo A decomposição do lixo Para gerar uma matriz energética Essa é o hidrogênio Que pode entrar no carro Em duas formas Ele pode entrar no carro De uma maneira Gasosa Através de cilindros Mas ele pode entrar De maneira líquida Lá na Alemanha A gente estava com 80 quilos De hidrogênio líquido Que substitui 600 litros De diesel E 10 toneladas De bateria 600 litros 10 toneladas 10 toneladas De bateria Se a gente for falar De meio ambiente Então vamos lá Vamos falar do carro elétrico Tem algumas coisas Assim que Na minha cabeça A conta não fecha O que a gente quer? Ser amigo do meio ambiente 65, 70% Do combustível Que a gente utiliza É diesel No transporte rodoviário Então logo Se a gente quer resolver Um problema de meio ambiente O combustível Que mais fere O meio ambiente É o diesel Tudo bem? Perfeito Quando você tem um carro Nem da cidade A gente chegou até aqui Parou o carro aqui Talvez tenha ficado O dia inteiro parado Esse é o carro A gasolina Esse é o carro a etanol Normal O caminhão a diesel Tá queimando petróleo O dia inteiro E caminhão parado É prejuízo Logo A gente Se quer melhorar O meio ambiente A gente tem que tentar Fazer o caminhão Celerético Mas só qual é o problema? Pra você fazer um caminhão Andar Mil quilômetros Dois mil quilômetros Na bateria Ele não roda Você tem um carro híbrido E você nota Que na cidade Ele tem um bom desempenho Mas quando vai pra rodovia O desempenho cai Esse é um problema Do motor elétrico Com bateria Ele derrete Quando você vai Pra uma aceleração A 100, 120 km por hora O que um caminhão faz? Ele só fica rodando Dentro de uma rodovia Então Chega uma hora Que você precisa aumentar Os packs de bateria Um caminhão que deveria Transportar carga Como peso Ele tá transportando bateria O caminhão foi feito Pra transportar peso Desculpa O caminhão foi feito Pra transportar carga E não bateria Sim Então quando você muda Pro hidrogênio Você tira as baterias Basicamente Você vai ficar com uma bateria menor Só pra aproveitar A parte de regeneração Você usa muito menos E eu vou dizer mais Eu estava Com a ministra Da Alemanha E ela foi muito clara Precisamos tirar a pressão Sobre a rede elétrica Da Alemanha Veja bem Eu não li isso em nenhum lugar Ela falou Ela falou pra mim Mas aí é por causa da Rússia A cagada da Rússia O que acontece Eles disseram assim Nós precisamos de energia elétrica No inverno Pra sobreviver Pra esquentar Pra esquentar E a Europa Ela é muito dependente Da energia elétrica É que a gente no Brasil Não passa por isso A gente não tá acostumado Com isso Lá eles usam no inverno Imagina o tanto de eletricidade Que eles usam Pra aquecer Pra aquecer Exatamente É mas aí eles tinham Isso em abundância Com a Rússia Sim Por causa da guerra A Rússia foi lá E ó Tirou gás os caras Cortou gás Eles vão fazer Segundo eles Vão fazer um investimento De bilhões No hidrogênio verde E eles vão precisar Por exemplo Da Arábia Saudita E do Brasil Então se nós Que somos muito fortes Em hidrogênio verde Inclusive exportamos Já hidrogênio verde Se essa moda Realmente pega Ou se essa tecnologia Realmente pega Coloca o Brasil Na janelinha Na matriz energética Mais importante Que pode mover o mundo Que é o hidrogênio verde Como eu disse Algo em abundância Então a gente deveria Torcer pro hidrogênio verde O que acontece Às vezes Sob dificuldade A própria Toyota Por exemplo Ela tem o Mirai E o Mirai É a hidrogênio verde também Só que Olha que interessante Mas isso já tá À venda Já tem O Mirai Por exemplo É um carro A hidrogênio verde A hidrogênio O que é um barato O carro elétrico Com hidrogênio Num Brasil Do tamanho que ele é O hidrogênio Em São Paulo Por exemplo Porque tem muita Cana de açúcar Pode vir da cana Pode vir do etanol Perfeito Lá no sul Pode vir do biometano Não importa Do milho Lá no nordeste Que é outra coisa O hidrogênio Pode vir de uma outra matriz Então é um carro Global Que independe Pro país onde ele vai Você tira o hidrogênio De onde você quiser O que não é legal O que não é legal É você tirar O que a gente chama De hidrogênio cinza Porque o gás Que sai do petróleo Também se transforma Em hidrogênio E esse hidrogênio Não é legal Sob o ponto de vista Do meio ambiente Mas ele funcionaria Por exemplo Com o gás E aí a gente começa A ouvir umas lendas Tem umas coisas Eu respondi um negócio Recentemente no meu Instagram Que eu tenho agora Uma mania Uma mania assim A gente pegou um jargão Do tipo É pra acabar É pra acabar E aí cara Eu vi um cara falando assim Não cuidado Hidrogênio verde Você tem noção Com quantos de pressão Quantos bar de pressão Entra no tanque O hidrogênio verde É perigoso Brother Você anda Há 200 anos Em cima de um tanque De gasolina Com um troço Que solta a faísca E você tá preocupado Com o hidrogênio Você anda em cima De uma bateria Com um lítio E você tá preocupado Com o hidrogênio Que se explodir A toda hora Você vê um carro Pegando fogo A toda hora Você vê um carro elétrico Pegando fogo E aí Querem vender Um fantasma Do hidrogênio verde Eu sou um defensor Do hidrogênio verde É a matriz Que você acredita Onde vai virar Mais Mais do que virar Porque é o seguinte Carioca Imagina o seguinte Vou te fazer uma pergunta Por que você tem Um carro híbrido Por uma questão De economia São vários fatores Vamos lá Eu precisava trocar de carro Boa Certo E quando você vai trocar de carro Primeira coisa que eu penso Eu sou um cara Que eu penso em tudo Longo prazo Então eu falei assim Preciso comprar um carro Pensando como é que eu vou Depois me desfazê-lo Tá certo? Boa Corretíssimo Então Eu vou comprar um carro E digo Ah, esse é o último modelo Desse carro Olha, é o que eu não quero Porque eu acho que O poder deles Já é uma coisa Que se desvaloriza E depois A gente chama de sapato Ter o sapato Enfim Eu pensei nisso Eu já queria ter Essa experiência De um carro elétrico Que é a montadora Que eu amo Que é a Volvo Que é um Tudo que eles fazem Eu acho que eles fazem Muito bem Pensei Fiz um estudo Sobre em relação A consumo na cidade Porque é onde é o meu fluxo É um carro pra trabalhar Na cidade Eu fiz as contas Botei no lápis Eu falei Pô, vou fazer uma economia De 10 mil por ano Sim, sim É um número importante Um número muito importante Não vou poluir Não tenho mais rodízio E eu ainda tenho desconto De 30% no IPVA Então foram várias coisas Que me fizeram Eu precisava trocar de carro Então eu fiz Eu fiz uma compra Muito bem pensada Do carro Foi nesse modelo Eu olho seguro Eu olho tudo O carro híbrido Ele é hoje Uma das melhores alternativas O que me incomoda É as pessoas Chamarem o carro híbrido De carro elétrico Ah sim Eu bolo Acabou de chamar aqui Por quê? Porque o carro híbrido Que tem carro elétrico Aqui Não Você não tem que assim Eu falei O híbrido Eu acho legal É Eu não gosto Do 100% elétrico Isso Eu não curto E isso cria uma confusão Muito grande Na cabeça das pessoas Por quê? O teu carro híbrido Ele tem um motor a combustão Se ele tem um motor a combustão Ele queima gasolina Se ele queima gasolina Por que que quando Você vai buscar uma pesquisa Para falar Do quanto aumentou As vendas de veículo elétrico Aí você pega A própria associação brasileira De veículos elétricos E falam assim Aumentou 76% Só que a hora que você vai fazer a conta Quase 70% desse número É de veículos híbridos Só que o veículo híbrido Ele leva um motor a combustão Não é elétrico Então na cabeça De quem está Ouvindo isso Lança essa frase Que você lançou no começo Que foi o seguinte Ó Está crescendo mais Do que a gente imagina Tá Por causa do híbrido E a gente pega marcas Como a Volvo por exemplo Ela não te dá outra escolha Esse é um outro detalhe Hoje dentro do segmento premium Dificilmente você consegue Comprar um carro Que não seja híbrido 100% combustão Aí meu amigo Qualquer coisa rampa Qualquer coisa vende Mas fiquei sabendo Não sei se é verdade Que para as montadoras É o pior dos cenários O carro híbrido Para produzir O custo de produção São dois motores Sim Sim, sim Que custa muito caro Sim Misturar as duas tecnologias A montadora se ferra Ou ela prefere elétrico Ou combustão Não, elétrico Eu acho que é o melhor caminho Para a montadora É, qual que é o problema Então vamos lá Se a gente buscar aí Essas informações Elas estão na internet Para quem quiser É custo fabril Sim, sim E de fontes importantes O que que ocorre Para mim Onde é que está O nó Em toda essa história É que O carro elétrico Ele vai ser Mais um carro Dentre várias outras matrizes Que a gente vai ter Eu em 2018 Estava no IAA Lá em Hanover E aí só se falava De dedo na tomada Tudo vai ser elétrico Tudo vai ser elétrico Tudo vai ser elétrico Aí veio a pandemia Não teve a edição de 2020 Aí eu voltei lá em 2022 Aí o discurso mudou Não, nós vamos ter elétrico O diesel vai ter vida longa Mas o diesel tem que ser o Euro 6 Que hoje no Brasil, por exemplo Só se comercializa Euro 6 O que que é isso? Você deve lembrar Que um escapamento Um caminhão Ele tem um escapamento Né? E um silencioso Um caminhão novo Hoje não tem isso Ah, não tem? Hoje se você olhar Aquilo ali É um laboratório De análises químicas Que conversa Com o motor Então hoje Um caminhão 2023 Ele praticamente Não joga mais Tantos dióxidos Aquela fumaça preta Mesmo queimando Só que bola Quase 70% Dos caminhões Que rodam aqui no Brasil Não é nem eu de três Se nós fizéssemos Uma renovação de frotas E acho que a gente tem que entender Que o caminhão moderno Que tem aqui hoje Ele polui muito menos Do que Todas essas velharia Que estão aí Nós temos uma idade média Quando se fala de caminhão Algo em torno de 25 anos Nossa frota média É 25 anos De caminhão Caralho E não para Tem um CNM rodando Caralho Agora qual que é o problema Hoje pra você comprar Um caminhão elétrico Né? E que tenha O máximo que a gente tem hoje Na Europa Mas tem caminhão elétrico Tem caminhão elétrico Mas tem na Europa No Brasil não Só na Europa No Brasil tem caminhões pequenos É Caminhão elétrico Não tem carreta Isso é Lá por exemplo Tem carreta Que consegue andar No máximo 500km Só que ela custa O caminhão custa Três vezes mais Que o caminhão Aí você imagina O frotista Chegar ali Investir três vezes Não, mas isso é porque Não tá começando Depois que cai linha de produção Aí o preço vai baixando Eu vou falar pra você assim O caminhão De rodoviário Transporte de carga Rodoviário Ele não consegue Vingar no motor elétrico Com bateria Eu acredito também Com bateria não Como é que o cara parar Pra ter que carregar Com hidrogênio vai Com hidrogênio vai Mas por exemplo O cara da Tesla O Elon Musk Conseguiu desenvolver O caminhão dele elétrico Sim, a Tesla Há notícias A checar De que eles também Estão virando um pouco Pro hidrogênio Ele vai ter uma SUV Ele vai lançar uma SUV Com hidrogênio A Green2Wall Que tá aqui no Brasil Deve lançar também Um caminhão a hidrogênio Então tá todo mundo também Dando uma Indo pra essa parte Do hidrogênio Porque Se você pegar Você vai ver o seguinte O carro elétrico Ele tem um nicho Existem duas situações aí Vamos lá Carro de segmento premium Tá vendendo muito por quê? Porque, repito Dependendo da marca Que você for Você não tem saída Você não tem pra onde ir Você não tem pra onde ir Ou você vai comprar híbrido Ou você vai comprar elétrico Ou você não vai comprar nada Já não é o que tá acontecendo Com os SUVs E outros carros menores Porque você tem Nos carros menores O veículo a combustão Ainda tem opção Então os caras compram Pra caramba E vai embora Depois Chegando dos Estados Unidos Da Europa E de outros países Menos a China Eles dizem o seguinte Que já Diminuiu a demanda Do comprador Pro veículo elétrico Como quem diz o seguinte Quem quer comprar carro elétrico Já comprou Que é o cara Que quer ter a experiência Vamos lembrar Que às vezes De cada 10 Que compra 2 Volta pra trás Porque na hora de abastecer Na hora de ter um problema E não sei o que Ele não era a experiência Que ele queria E ele volta E ele volta pra trás E aí tem concessionários Que dizem assim Cara, eu não quero mais O carro elétrico Porque quem Tá encalhado Né Tem uma notícia Tem notícias aí Eu fui numa Que tinha uns encalhados Os caras estavam bravos Estavam bravos Exatamente Mas assim Por causa do preço do carro O carro falou Meu, esse carro aqui Vale tanto Nem fuder Não vai vender Nós tomamos no cu Com o carro É difícil Vai ficar encalhado aqui E aí essa baixa demanda Porque hoje nós estamos fabricando No tentar Esgarçar Levar pras pessoas Olha, tem que ser elétrico Tem que ser elétrico Tem que ser elétrico Eles acabaram produzindo Muito mais carro Do que gente Que pode E quer comprar esse carro Então, que nem você Por exemplo Fez uma transição Para o híbrido Mas eu vou te perguntar Você teria hoje Um carro 100% elétrico? Teria Pra cidade sim Pra cidade sim Mas eu tenho o segundo carro Que é da minha mulher Eu uso pra família É um híbrido Isso, legal O cara que tem hoje Um carro elétrico 100% Ele não tem só esse carro Você tem que ter um segundo carro na garagem É, o carro da mulher É, o carro da viagem Da família E eu teria pra eu trabalhar Mesmo no dia a dia Eu ando 70, 80 quilômetros por dia Não ia gastar nada Porque realmente O consumo é muito baixo Sim, sim Como é que você abastece ele? Na minha casa eu tenho uma tomada Você tem o carregador? Carregador plug-in Isso Mas eu pergunto Você tem aquele wallbox? Isso Tenho Isso Porque o que acontece? O cara compra um carro elétrico E ligado direto no meu relógio Que no meu condomínio Eu não roubo a energia do prédio Tem que puxar de cada um Não, eu mandei a gente estar lá no meu relógio É individual Individualizado Legal Porque no meu carro Eu peguei uma empresa top pra fazer É a eDrive Uma empresa muito bacana E o que a maioria não faz Às vezes o cara pega aquela Vem no carro um carregador E eles colocam aquele carregador Na tomada normal Como sendo o carregador wallbox Ele não é Aquele é um carregador de emergência Você tem que ter realmente Uma instalação correta na sua casa Você tem que ter lá um disjuntor Que é totalmente diferente Dedicado ao carregador Você tem que ter o carregador de 7 kHz Porque se você carregar a tomada O que que acontece? Pode acontecer de tudo Até você ter problemas com o carro Até você ter problemas com a sua casa Entendi Você tem que fazer uma instalação Exatamente Correta dentro dos padrões E qual que é o mundo ideal? O mundo ideal, no meu caso Mas você abate esse preço Durante o combustível que você roda Sim, 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 sim É uma coisa que se paga muito fácil Deixa eu falar o seguinte Pra deixar claro pra galera Tem situações, Bola Que o carro elétrico ele vai muito bem Tem pra algumas pessoas E algumas aplicações O carro elétrico ele fecha como uma luva Vou dar o meu exemplo Eu tenho uma casa Eu tenho um sistema fotovoltaico Então eu produzo minha energia Caralho Em função do sol Tudo bem? Perfeito Só que colocar um sistema fotovoltaico na minha casa Custou 70 pau É dinheiro É dinheiro Aí eu tenho um carregador Esse carregador em instalação Mais não sei o que Deve ter ficado mais uns 8 pau Você tem que colocar isso na sua conta Perfeito Se bem que o carregador fotovoltaico Ele não vai me ajudar só a carregar o carro Mas ele vai me ajudar também Em toda a energia elétrica da casa Então eu pagava quase mil reais de conta elétrica Pô, então é uma conta economia Hoje eu não pago mais nada Hoje eu não pago mais nada Beleza? Vou ter o payback desse investimento que eu fiz Na sistema fotovoltaico Ao longo prazo Aí eu tenho Vou supondo que eu tenha um carro elétrico Nessa condição Cara, é o melhor dos mundos Sim Porque o sol que produz uma energia elétrica Eu espeto ali na tomada O único senão pra mim E esse é o mundo ideal De quem poderia ter o carro elétrico É o seguinte Qual é o meu rolê? Porra, eu vou até ali e volto Eu só vou até ali e volto Exatamente E eu tenho autonomia para E eu estou só carregando na minha casa Porque o problema Você já tentou carregar o seu carro fora de casa? É que a Volvo Ela tem os eletropostos dela Sim No shopping Então tem até a vaguinha especial Eu já estava esperando Você já tentou carregar lá? Corregou Já conseguiu? Consegui E tinha carro na sua frente? Uma vez não tinha Mas é uma vez só Mas sempre tem Ótimo, isso O que acontece? Na medida em que Se a gente não trabalhar Em aumentar também A demanda de carregadores Que você tem Que é o seguinte Para eu falar de carro elétrico Só lembrando aqui Enfim São 35 anos Na área de pesquisa E desenvolvimento da indústria Não é um cara que gosta Ou um cara que não gosta É a sua profissão? É a minha profissão Claro E eu tenho Por que você fala Cara, mas você fala Que você não tem um carro elétrico Que você tem seus Mas por que a sua casa está preparada Para um carro elétrico? Porque eu testo o carro elétrico Eu entendi É a sua profissão Eu testo o carro elétrico Se eu começar a contar As minhas histórias tristes Com o carro elétrico aqui Vocês vão chorar Pode contar Você viu esses E o Gui Santana Não Não viu? Não Ele pegou Acho que de uma montadora Emprestada Um carro elétrico BID Deu essas coisas? Não Não era Era um europeu E aí ele pegou Beleza Tudo feliz da vida Não olhou Não olhou Começou a acabar Ele desesperado Na estrada Na estrada? Na estrada Parabéns Aí achou um Um negócio Não tinha Não A tomada era diferente Type A tomada do O dele acho que era Um Renault E da tomada Que ele foi fazer Não servia Mano Ele indo achar outro Na estrada Com os faróis apagados Pra durar a bateria Pra não Eu falei Mano Que desí Aí achou Mas aí não tava funcionando Mas o cara Pra andar no carro elétrico Teve que parar Deve ter planejamento Deixou É É isso É isso O cara não tá acostumado Mas é que tá O cara não tá acostumado Você precisa ter um planejamento É Pra caralho E aí Quantas pessoas Hoje estão dispostas A ter esse planejamento Mas gente Mais uma vez Mais uma vez Carro para cidade Sim Fique claro Só que aí Por exemplo Você vai pegar hoje Os carros premium Você pega um Taycan Elétrico Pô Quantos quilômetros? 600 quilômetros? Você tá pagando 700, 800 mil No carro Pra você andar só dentro da cidade? Na cidade? Você pega Não, mas esse carro tem uma autonomia boa Não tem? Depende do seu pé também Depende se você estiver na cidade Sim Mas a Taycan Ela cai muito? Então vamos falar de autonomia O que que acontece? A autonomia que o pessoal declara É autonomia baseada Numa norma chinesa Que ela fala Que é 500 quilômetros Por exemplo Só que o próprio Inmetro Aqui Já pediu pra todo mundo Parar com essa bagunça E colocar E declarar Com 30% menos Então você que tá comprando um carro Que tá declarado Numa norma chinesa 400 quilômetros Tira 500 quilômetros Tira 30% É Porque se você fizer um uso só de cidade Ele vai ser Vai chegar nisso Pode ser até que ele chegue mais Mas se você for um cara Que precisa colocar o carro na estrada Esse é um ritmo Que é ruim pro carro elétrico É diferente do carro combustão O carro combustão Ele é mais econômico Na velocidade de cruzeiro Na estrada Sim, sim E ele é mais gastão No ando e para da cidade O carro elétrico ao contrário Ele é mais gastão Na estrada E mais econômico Por que ele é mais econômico? Outro dia Essa é uma matéria Os caras foram com Como chamam da Volkswagen? I4 I4, pode ser E foram São Paulo, Rio, direto Sem carregar Eu falei Caralho Puta autonomia A 60 por hora Você entende? Falei, meu irmão Vocês estão de sacanagem Você entende? Não é legal Eu vou a 60 km por hora Mas conclui aí Que você estava falando Um negócio bacana Você lembra O que você estava falando? Não, então Então assim O que eu acho? Eu acho que A indústria, por exemplo Outra coisa que eu não consigo entender Você está falando da autonomia Que é 30% menos 30% menos Então hoje Sem contar o teu pé Você deu uma chutada Exato Está melhorando o carro elétrico? Está melhorando Está melhorando Sem dúvida Mas nada tira da gente Da cabeça De que entre um ano No máximo 2 Nós vamos ter uma revolução Até no que se fala As baterias Que as baterias Elas precisam mudar Quando o cara compra Um carro elétrico Hoje Estou falando de um carro elétrico E ele fala assim Pô, eu estou comprando Esse carro Porque eu quero ser amigo Do meu ambiente Então vamos lá Carro elétrico Com bateria Usando a rede Não é amigo do meu ambiente Número 1 Número 2 Por quê? Quando a gente fala De carro a combustão As pessoas tem que separar Uma coisa É o carro a combustão Com um combustível fóssil Diesel e gasolina Outra coisa É o motor a combustão Com etanol O carro mais amigo Do meio ambiente Hoje no mundo É o motor a combustão Com etanol Por quê? Você está usando Um combustível renovável E a cana Durante seu desenvolvimento Ela captura gás carbônico Então a cana Ela ajuda a fazer O que a gente chama De compensação de carbono Toda planta Troca né Troca Toda planta Ela só vai começar A devolver gás carbônico Para a natureza Quando ela chegar No seu ponto De maturidade Nessa hora Você corta a cana E você faz Várias coisas com a cana Entre elas E a eletricidade Você faz açúcar Você faz o álcool E assim vai Caso de cana Delícia Rapadiura Rapadiura Então O que nós temos Eu sempre digo assim Qual é o mundo ideal É o motor elétrico Né O motor elétrico É o melhor motor que tem Qual o melhor combustível que tem É o etanol Se a gente junta Essas duas coisas Nós temos o melhor Amigo do meio ambiente E hoje Com uma célula de combustível Você poderia Por exemplo Colocar etanol No seu tanque Seu tanque Vai passar por uma célula de combustível Se transformar em eletricidade Na hora De que forma Quando você olha A molécula da cana Você tem Dois carbonos Um oxigênio E cinco elétrons Pendurado em cada átomo de carbono Você tem cinco hidrogênios Energizar tanto Que 23 litros Substitui 700 quilos de bateria Você iria colocar 40 litros 50 litros de etanol E tocar o motor elétrico Não tô falando de carro Não tô falando de carro híbrido Eu entendi Sim, sim Tô falando do etanol Virar eletricidade Tira a bateria Como fonte de tanque E aí O tanque a gasolina A álcool E aí não sei Mas estão desenvolvendo Esse motor álcool aí Andei com isso em 2015 Caralho Em 2015 Não, mas isso andou A Nissan Já tinha um carro Com essa célula de combustível Mas era protótipo Isso, era um protótipo Mostrou pra imprensa Mas mostrou que funciona Andei no carro Né A própria A 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 Célula SFOC Que a gente chama Que já faz a transformação Ali dentro Então existem O que eu quero dizer com isso Que existem várias alternativas De você realmente ter um carro amigo do meio ambiente Mas ele carrega o carro porque não tem bateria, né? Você pode inclusive trabalhar com uma bateria menor Tem que abastecer com etanol Você pode trabalhar com uma bateria menor Pra aproveitar o que? E nisso eu acho que a bateria é interessante Como existe a energia cinética O KERS, o KERS Tipo o KERS Isso O KERS Você consegue com uma bateria menor Você consegue aproveitar essa regeneração E usar ela, por exemplo, no momento de aquecimento do motor Então não é desprezível a bateria A bateria é importante Sim, mas muito menor O que nós temos que fazer é uma bateria muito menor Não fica tão dependente da bateria Eu acho que é interessante Outra coisa que eu não gosto é o discurso, né? Dos caras que falam assim Que ótimo! Porque o carro elétrico dá menos manutenção E aí a indústria tradicional Vai quebrar Bem feito Porque tem menos peça Gente, primeiro vamos lá A conta não é essa Porque se você pegar Um milhão de quilômetros rodados E você começa a fazer A manutenção do seu carrinho O carro elétrico Você vai fazer muito menos manutenção Isso é lindo Aí tem óleo Sim Sim, sim É lindo Então quando você vai olhar Você vai falar assim Nossa Em um milhão de quilômetros Eu gastei, sei lá Trinta mil com o meu carro A combustão E eu gastei Cem real com o meu carro Elétrico Só que depois de um milhão de quilômetros O seu carro Joga fora A combustão Você pode continuar andando A bateria O elétrico você vai ter que jogar fora Igual você faz com o telefone celular Qual que ficou mais barato? Existe um negócio chamado TCO Que é o custo total da operação É de quando o carro nasce Até quando o carro morre Quando você fizer essa conta Você vai ver o seguinte Caramba Aí aquilo que você A sua preocupação Cara, eu quero comprar um carro Que depois eu tenha revenda Como é que você vai revender depois um carro Ah não Elétrico com a bateria lá no osso Depois de cinco anos Mas você acha que eles não vão também Fazer um mercado de troca de baterias Por exemplo Não De reposição Você resolve o problema Eles vão ter que fazer Vão ter que fazer Eles vão ter que fazer Que a estrutura do carro tá boa Precisa ver custo O único problema é o seguinte Vai conseguir fazer? Tá É então Porque uma coisa que também me incomoda Nessa história toda É que todas as vezes Que eu questiono E eu tô junto com a indústria E a gente bate esse papo É a ideia do que é o seguinte Mas nós vamos fazer Nós vamos melhorar Nós estamos estudando Nós estamos indo atrás Vamos pensando Você já tá vendendo o carro hoje Ele fala isso há 30 anos E você não sabe O que você vai fazendo lá na frente Não, e outro dia Eu vi uma matéria Você deve ter visto um Acho que foi um 580 elétrico O cara pegou um teco da rua zoado Até te mostrei E rasgou embaixo Sim Rasgou PT no carro, velho Ele levou pra concessionária 220 mil reais PT Pra trocar o negócio de bateria Então quando a gente fala assim De quebrar a indústria Porque não vai ter manutenção Porque o mecânico não vai precisar Ah, não vai fazer peça Eu só queria lembrar o seguinte O sujeito desempregado Vai ser seu tio Uhum Vai ser sua sobrinha Seu primo Você não pode torcer por isso Porque Ó, vamos lá Se Você dissesse pra mim assim César, olha Nós vamos ter que se adaptar Ao carro elétrico Você vai demorar mais Pra carregar É... O carro custa mais caro Mas isso É em favor Do planeta Nós estamos falando Da existência do homem Na Terra Não dá mais Pra ter o veículo a combustão Cara Eu sou o primeiro a dizer o seguinte Vamos pagar esse preço Mais importante A vida do ser humano na Terra Em função da camada de ozônio O escambau que todo mundo fala Do que o meu gosto Só que a bateria Usando a rede Não consegue fazer isso Não é ela que vai salvar o planeta Não é a bateria Usando a rede Principalmente em países Tem que ter a minha estuda Com os dois que você falou Onde você Termocombustível É Tá errado isso daí Eu usei na termoelétrica Agora O que nós temos que fazer Vamos lembrar também Que a Europa Já meteu O pé na porta da China Dizendo assim Cara Vocês estão vendendo Um carro muito barato aqui Porque os carros Vêm subsidiados Ué Mas aqui no Brasil Também já deram uma Já falaram assim Já deram umas Quando você compra Por que o chinês Tá vindo forte com isso Então vamos lá Quando você compra um carro Asiático A combustão No Brasil É Quem traz o carro Pra conseguir vender Ele paga 30% De imposto De importação IPI Essas paradas Quando ele traz Um carro elétrico Ele não tem esse 30% Só que na medida Em que eles começaram A baixar o preço Do carro elétrico O que o governo Fala assim Opa, 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 opa Vamos subir esse preço aí Por que? A ideia é proteger A indústria nacional Aí eu vou até te falar Bata o palma Pra BID Por que? Tá vindo aqui no Brasil Mas tá começando A fabricar carro Lá em Camasari E ó Não é só carro elétrico Ela tá construindo Carro híbrido Porque os que mais vendem São híbrido Então quando ela fala assim Estamos montando É isso que às vezes Eu fico meio Nós estamos montando Uma fábrica de carros elétricos Não, peraí Você tá montando Uma fábrica de carros Híbridos e elétricos Porque se dá a impressão Que só tá saindo Carro elétrico de lá E carro sem Pra mim Eu tô falando Eu, César Lugnani Carro híbrido É uma coisa Carro híbrido 100% a combustão É uma coisa E carro elétrico É outra coisa Porque senão Você vende uma ideia De que você tá vendendo Pra caramba Carro elétrico Sendo que 70% Desses carros Ou mais São híbridos Não, você falou híbrido Tem motor a combustão Tem motor a combustão Então não dá pra chamar ele De carro elétrico Não, é híbrido Porque ele é um carro híbrido Então a B&D entra no Brasil Fabricando carro Na antiga fábrica da Ford De Camaçari Parabéns Do caralho Tá gerando emprego Do caralho Tá gerando desenvolvimento Pula pra região Então acaba se transformando Numa empresa Numa indústria Dentro do Brasil Sim Então a gente tem que querer Que esses caras Seja qual for a tecnologia Que eles venham pro Brasil Mas que eles mostram Mas eles vão vir Como a Toyota veio Tem que vir Tem uma puta fábrica Aqui em Sumaré Sumaré Puta fábrica da Toyota Eles vão vir Eles vão vir Porque vai compensar mais Tem que compensar Eles param Se os 30% De importação Vim eles Deixam de pagar Esses 30% Porque desenvolvem o carro elétrico É que quando a gente fala Carro elétrico É o que o Bola falou Foi muito bom você ter Tocado esse ponto Eu falo do carro elétrico Não é da bateria O motor elétrico É muito bom você dar Esse ponto É legal Esse é o ponto Motor elétrico Se vai ser por hidrogênio Ou bateria Motor elétrico Que é o que você gosta De combustão Eu gosto Eu gosto Motor elétrico Eu gosto do barulho Eu gosto do é Por quê? Porque eu sinto mais conforto Cara Só de não ter que trocar óleo Esses lubrificantes Mas você não tem fluido de nada E dois Os componentes Pra se produzir o carro São muito menos Carro tem bomba de gasolina Bomba de não sei o que É não sei o que lá Não É complexo É muito complexo Radiador o caralho Quantas peças pra ser feito o motor E o motor elétrico Ele é muito Simples Mais simples Eu acho que a indústria Com a quantidade de carros vendidos A linha de produção Vai baratear cada vez mais É o que eu acredito Agora você me trazendo Essa novidade do hidrogênio Isso é maravilhoso Porque eu tenho dúvidas Por exemplo Como é que será feito Como é que você viu lá na Alemanha É o que? Abastece uma vez por mês Exatamente como você abastece Existem as duas formas Você pode ter o hidrogênio líquido Você pode ter o hidrogênio gasoso Gás Mas vamos falar do gás É exatamente como você hoje Entra num posto de combustível Você tem gasolina Um carro gás Qual a autonomia disso? Só pra eu ter uma noção Legal No caso do Mirai, por exemplo Vamos pegar um carro que existe É da Toyota esse carro? Da Toyota Você transforma 40 litros de etanol Em 7 quilos de hidrogênio Tá Esses 7 quilos de hidrogênio andam lá E o carro com 40 litros de etanol Se fosse um carro que fizesse a combustão 10 quilômetros com 1 litro Ele teria uma autonomia de 400 quilômetros Perfeito 7 quilos de hidrogênio no Mirai Leva a 700 de autonomia Caralho Então você abastece a cada 700 quilômetros A cada 700 quilômetros Exatamente Você vai lá e abastece Isso Qual é a quantidade disso? Em litros ou metros cúbicos? Como é que é? É, são... Em quilos, né? Em quilos São 40 litros de etanol Se transforma em 7 quilos De hidrogênio verde E tem outra vantagem Caralho, porra O tempo de abastecimento E sabe o que que sai pelo... Rapidinho Ele não tem escapamento E sabe o que é que sai por um... Ele chama de expurgo? Água É Água E sai água Então é lindo Assim, sob o ponto de vista De meio ambiente, cara Porra É fantástico Então eu acho que Que isso vai ser Provavelmente Vai subsistir a bateria Agora me falaram Eu vi isso em algum lugar Que é um pouco complexo Produzir esse hidrogênio líquido Aquele verde, né? Aquele... É, o hidrogênio... Não é uma coisa assim... Fácil É um pouco complexo É a custo Em relação a custo, né? É Como tudo também, né? Tende a diminuir O que acontece? O hidrogênio verde hoje Ele também está sendo usado Para abastecer As indústrias Que têm geradores a diesel Então, no Brasil, por exemplo Já se produz o hidrogênio verde E que é exportado Para indústrias Que têm caldeiras E não sei o que Não sei o que lá E que usam muito diesel Então eles estão trocando Os geradores a diesel Pelo hidrogênio verde Entende? Do caralho É, por exemplo, a China Ela usa hidrogênio verde lá Porque em vez de gerador Quando acaba a luz Um gerador A combustão O gerador deles lá É a célula de combustível Usando o etanol Já usam o etanol Não polui nada Exatamente Não polui nada Zero Então eu acho assim O carro elétrico está aí Eu acho que Para algumas pessoas Seu caso, por exemplo O híbrido Ele vai se encaixar É, o momento É assim O melhor carro para o momento E vamos lembrar Que carro elétrico sempre existiu, né? Você pega aí o ônibus O gurgel O gurgel O trolebus O trolebus É, tinha os ferrão lá O ônibus é do cacete, cara É, num caminhão de lixo À noite que fica fazendo barulho Porra Elétrico Os VUQzinhos Que andam dentro da cidade Agora outra coisa, Cezinha Tipo, que nem já se produziu Acho que bastante carro elétrico 100% elétrico Sim, sim O tempo de uso da bateria Uhum Vida útil Vida útil Depois o descarte Como é que funciona? Isso é uma puta poluição também Então O descarte das baterias O que que acontece? Eu conversei com uma indústria Que está no Brasil Que ela é uma das primeiras A trabalhar com essa questão da reciclagem Tá É, eles reciclam Hoje Algo em torno de 700 toneladas Só que De bateria De celular Só 5% Dessas 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 700 toneladas É de carro Ah, de pilha Pilha Só que tem um detalhe Depende da bateria Quando a bateria Ela vem da Europa E o caramba tal Eles conseguem Reciclar ela E fazer com que o fósforo E outros ingredientes ali Eles sejam reutilizados Na indústria do agronegócio Para fazer defensivo agrícola Não sei o que Barará barará Que precisa desses componentes Sentilizando Perfeito Só que existe uma bateria Que é a tal da FTP Enfim Que você só consegue tirar dela o lítio O resto O resto não Aterro E isso custa E alguém tem que pagar essa conta Ah, César Você leu isso O dono Da indústria Que hoje tem um banco por trás Para impulsionar isso Falou Alguém tem que pagar essa conta Porque Uma parte importante da bateria Vai para aterro sanitário Tem que enterrar esse negócio Tem que dar Porque ele começou a falar assim Nós temos que dar destino E não me explica melhor Exatamente Tem que dar destino Seja mais claro O que é dar destino Queimar é fazer o que, caralho Incinerar Enterrar E os cambau E isso custa E isso custa E essas baterias São as baterias mais baratas Que tem no mercado hoje Então a bateria Ela vem barata Mas é um barato Que lá na frente Pode sair caro Que é o custo lá Do compra do tempo de vida Claro Então às vezes Quando eu entro nessa questão Já ouvi também De algumas indústrias Dizer assim Não, mas em nenhum momento Nós dos carros elétricos Estava na nossa pauta A parte de sustentabilidade Pô, como não, caralho Como não Vocês só falam disso É para acabar, né, bora É para acabar Ah, puta que pariu, velho É para acabar Caralho, velho Mas volta a dizer As pessoas acham que eu sou contra o carro elétrico Não Eu faço os meus questionamentos Eu faço as minhas perguntas Eu sou um cara Que quero que a mobilidade dê certo Mas dê certo do jeito certo Não dá mais, carioca Para a gente Para tentar resolver um problema A gente causar dois Perfeito Você entendeu? Se não houvesse alternativas Mas as alternativas existem Não estou aqui para discutir Se ela é cara Se ela é barata Você quer resolver o problema Ou você não quer resolver o problema O ponto é resolver Vim aí com uma coisa Muito alternativa Eu acho assim Vai ter o carro elétrico Com bateria Com hidrogênio E baterias diferentes Carro elétrico Com hidrogênio Motores a combustão Mais eficientes Queimando combustíveis E matrizes energéticas sustentáveis Cada vez mais o escapamento Como eu disse Ele vai se transformar Num laboratório químico Para segurar toda aquela queima E conversar com o motor E tentar tirar todos os dióxidos Que são jogados na atmosfera E ó Na boa Eu não sou um cara Que vou aqui Ninguém contesta Que o planeta está de ponta cabeça Que a gente precisa fazer alguma coisa Tudo bem Eu tenho noção disso Olha aí As atividades climáticas As gentranias E nós não estamos falando De gostar ou não gostar Ou a indústria E quando a gente fala De planeta Nós só estamos falando Não é de acabar com o planeta É de acabar com a vida humana na Terra Porque o planeta Ele vai se virar Ele vai expurgar Ele vai expurgar a gente Como está fazendo A teoria é ligar O planeta é um ser vivo Ele vai se livrar de nós Porque tudo na vida Não existe eu pegar aqui E jogar fora Você não pega o seu lixo E joga fora Você joga dentro Você vai jogar para algum canto Você vai jogar dentro do planeta Ele está dentro Ele nunca está fora Não some Não vai sumir Não desintegra Eu sempre brinco Eu falo assim Mas pô É uma neurose minha Eu sei que estou falando Uma puta bosta Mas eu gosto de falar bosta Porque Para pensar Tem que falar bosta Eu falo assim Mas a pessoa reclama tanto Mas isso também não veio da natureza É então Entendeu ou não Você transformou A gente transformou Sim Exato Mas da onde veio Volta 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 na hora Mas veio da terra Não veio do espaço Está aqui galera Sim Sim É difícil Eu acho que o ser humano Ele está O homem Ele está Se adaptando Ao mundo moderno Encontrando formas Na cabeçada No dia a dia Dando porrada Para tentar no final Acertar Procurar mais eficiência Energética Que esse é o nosso problema Cada dia mais é Celular A gente está precisando de energia Sim Agora De que forma nós vamos Criar essa energia Como agredir menos O meio ambiente Exatamente Porque aí você tem que fazer Usina hidrelétrica Ou a turma faz usina Que você queima diesel Para produzir Não, mas o Brasil Isso é Deólica Deólica Não tem muito O Brasil Ele é um país Onde As nossas matrizes energéticas Comparada com Vários lugares do mundo É a melhor Ela é bem melhor Sim Bem melhor que a Europa Bem melhor que os Estados Unidos Que é nuclear Bem melhor que a China E os cambados Só que é o seguinte Há uns tempos atrás Nós tivemos uns problemas De que houve queda De energia elétrica Em São Paulo Perfeito Meu Olha para um poste Não Cara É fio que não acaba mais De telefonia De não sei o que De não sei o que E a árvore Vem, derruba Joga aquilo Regaça tudo Então nós estamos falando De eletricidade Mas se a gente for parar Para pensar A rede que nós temos Para a gente falar De servir O A população Tinha que ser tudo enterrado Não tinha que estar pendurado Mas tinha que ser Desde o começo Desde o começo Então Ela é limpa Ela é limpa Mas ela é caótica Se a gente sair aqui na rua agora E olhar para o poste Você toma um susto É umas grossuras assim De lapa de fio passando De passando E uma em cima do outro Puta que pariu Eu acho que isso também É uma coisa que precisa se resolver Bom, você viu Aquele vendaval Que deu uns tempos atrás O nego ficou quatro dias Sem luz Sem luz Entendeu? E o gerador comendo soro Esse aqui O ferro dele Comendo diesel Comeu diesel Três dias Comendo diesel Se não é pouco Senão a gente Não tocava a vida Eu não tenho dúvida De que as pessoas Que estão atuando Os atores Que estão atuando Em cima dessa questão Do carro elétrico E tal E as suas várias possibilidades De fazer o motor elétrico A motorização elétrica Os caras estão trabalhando Os caras estão trabalhando Então deixa eu com o meu V8 Vou queimar a gazola Pra caralho Eu vou dar duas Boas notícias pra você Ele é o cara que gosta De comprar carro premium Já fui bom nisso O Ferrari disse Que não vai eletrificar O máximo que ela vai ter E a Porsche 911 Vai ser tudo a combustão É Tudo bem Eu acho que Eu acho que é válido Se for ter Ferrari Não importa Meu problema não é Tem que Eu acho que quem tem Quer ter carro e tal Mas a minha provocação É o modal É o deslocamento Dentro das cidades É isso que me Você falou um negócio Muito legal Mas aí tipo Que nem dentro da cidade Eu posso comprar Uma motoca elétrica Um deslocamento Pra mim daqui e ali Compre um patinete A gente tem que entender Não patina quando é trouxa Pra andar na via de bicicleta A mobilidade É uma das coisas Mais importantes pra nós Porque nós não somos árvore A gente não está plantado A gente precisa se locomover E como a gente se locomove Né Com segurança Né Com a velocidade Enfim E da maneira mais amigável Do meio ambiente A discussão é essa Nós somos dependentes Da mobilidade Né Eu saí lá de Paulínia Pra estar aqui com vocês E o caramba tal Enfim Eu e durocentas pessoas Andando pela rua Faz isso Cada um cuidando da sua vida Porque A mobilidade Ela é vital Para o ser humano O que a gente discute É como tentar Com o mundo Cada vez mais caótico Como você falou Cada vez mais prédios Onde era uma casa Se constrói uma torre Com 60 prédios 500 andares Cambal E não fazem as ruas Não fazem as ruas Aí não tem como Passar a galera Exato E elas vão fazer o que? Nós vamos ficar congestionados Seja com motor elétrico Seja com remoto Você entendeu É Vai vir os vans Aí Também Mas isso aí Eu acho que Eu não sei se vai pegar Carro voador É Já tá andando Esse projeto Né Dos vans Do drone Aqui o negro faz cagada No chão Imagina no ar Vai ser assim O van do bola Não Vai ser uma coisa Que vai ser tipo ônibus A ideia Ah entendi Ah leva uma galera Isso Você tá num ponto Marca pelo celular Da hora você passa lá Vem Te leva pra onde você quer É o ponto E vai Igual o metrozinho aéreo Tá ligado Mas não sei se isso vai ser popular Não tem como Você imagina quanto vai custar Então Eu acho que não sei Aqui é tudo um absurdo Outra coisa Não Eu tô dizendo que isso vai já Pelo menos trocar pelos helicópteros Vamos dizer assim E sabe que às vezes Mas aqui você vai daqui pra Santos Com um van Sim Elétrico Sim Com quatro negros Cinco negros dentro Sim E você sabe que às vezes cara Eu fico pensando Vou falar Como diz Não estamos aqui pra falar bosta né Não Mas também bosta Tem umas coisas Às vezes que eu fico imaginando Que é o seguinte Será que às vezes cara Quando a gente tá trocando esse papo aqui A gente não tá falando Pra uma bolinha Pra uma sauninha gay nossa Porque a hora que você Levanta a voo em São Paulo Em qualquer grande metrópole E anda cinco quilômetros Por um lado Cinco quilômetros por outro Cara é um bolsão de miséria Aonde os caras Numa comunidade Se locomovem como A gente tá falando de carro elétrico aqui Mas se locomove melhor que o povo Do que a galera premium Porque anda de metrô Não Mas é isso Metrô elétrico Então vende seu carro Nenhum bola Eu tô dizendo Porra Eu tô falando pelo papo dele Eu tô falando de metrô Que é melhor Não Eu tô andando melhor Com a galera Que tem grana Porque o metrô Cara Porra É um puta Meio de transporte Fudido Cara Eu acho irado o metrô Só dele Sabe Só dele ser elétrico Já é muito show Legal Bacana É onde entra O transporte Eu acho o modal De transporte Mais irado Se pudesse Tem em todo lugar Se tivesse uma estação aqui Trem elétrico também Então Mas já são todos Praticamente Aqui dentro da cidade É Mas se pudesse Se eu tivesse um metrô Mais perto da minha casa Ou mais perto aqui do meu trabalho Você viria Eu viria Então Mas aí que eu falo Aqui não tem Tem as coisas legais Aí tem Quatro estações do metrô Bela bosta O Nova York Tem oitocentos milhão de quilômetros Aqui não tem Você vai da casa do vizinho Pô Você vai de metrô É Aqui você tem uma estação Baldear pra caralho Puta trampo Aí fode Fode A porra toda E o metrô tem essa coisa gostosa Que não é fugir do trânsito Não, mas é difícil Todo dia é difícil Não, é um transporte eficiente Pra caramba E é maluco É o melhor É o melhor Você sai do Brasil Você usa o transporte Público Eu tive a oportunidade De ir umas dez vezes Pro Japão Né cara E o Japão Eu falo que são três cidades Uma subterrânea Uma no plano da terra E outra Que são todos os túneis E as pontes E o caramba tal E a hora que você anda ali embaixo Cara É um formigueiro E é fácil de você andar Você paga por estação Que você anda Sim, é tudo prático Eu vi experiências incríveis Então você chega em determinados países Como o Japão Por exemplo Você só quer saber De andar de metrô Aqui o monorail Tá desde 2010 Parado E não chega Dentro do aeroporto de Guarulhos De Congonhas Não Não chegou Não chegou Ah, não chegou Você fala Pega até Guarulhos Você tem que parar Descer e esperar um busão Aí você pega um busão Pra ir pro aeroporto Vai tomar no cu Gastaram uma caralha Faz a porra chegar no aeroporto No terminal, né meu Porra Mas eu acho que vai chegar Né Mas não tem nem construindo Parou ali Não tem nem construindo Não Na Copa E o monorail de Congonhas Porra São de brincadeira Eu tava morando Eu mudei em 2008 ali Morava em frente ao aeroporto de Congonhas Já tava fazendo Tava começando Colocar os vergalhões Nós estamos em 2023 Tá lá o vergalhão ainda Tá lá tudo largado Viu, governador? Passou o seu Dória Passou o seu Alckmin Passou o seu Serra E tá aquela bosta lá O Di Guarulhos é maravilhoso Você para na casa do caralho É Aí você tem que descer Com as tuas malas Com a tua família Botando um busão E pegar um busão, mano É Aí lá Use o caralho Vai com o seu carro, irmão Usa pra você parar Na casa do caralho Tem que descer Mais três horas E esperar passar a porra De um ônibus A diesel Como eu digo no meu Instagram Porra, irmão É pra acabar É pra acabar, irmão É pra acabar, né Porra, não dá, velho Não dá Aqui os caras Eles querem Acho que até tem Boa vontade em resolver Mas não faz o bagulho É Deixa pela metade Aí tem quatro Estação no metrô O que adianta Pra uma cidade Tamanho de São Paulo, velho Nada, bicho Não adianta, mano Gostoso era queimar Combustível nos carros antigos Ah, os oitão Bonito É Aquele barulho gostoso E a turma regaçando Deixa eu te fazer uma pergunta Bora E a questão do carro autônomo Como é que tá isso aí? Não, legal Eu acho assim O que acontece O carro autônomo, né Cada vez menos As pessoas acham assim Ah, mas nós temos que ter A Smart Cities As cidades inteligentes Pra poder receber o carro autônomo Não é bem assim, não O carro autônomo hoje Na verdade Ele lê placa O que você precisa ter É simplesmente O que já deveria ser Uma sinalização boa Cara Faixa Ele já lê a faixa Ele lê as placas, né E a gente tem os níveis De autonomia Sim Eu estava lá em Nevada Que foi o primeiro estado No mundo A liberar O veículo autônomo andar Eu tava lá O governador foi lá E por quê? Em vários outros lugares Como no Brasil, por exemplo Você vê neguinho aí Dentro do YouTube Do Instagram Sem as mãos E bababá Sem as mãos Cara No Brasil Isso é proibido Tanto que você pega Um carro hoje Semi-autônomo no Brasil Que você pode tirar O meu é semi-autônomo Põe a mão no volante Exatamente Põe a mão no volante E chega uma hora Passa duas ou três vezes Que ele te pediu Ele desliga o sistema Isso Tipo assim Brode, segura esse troço aqui Porque é proibido você andar Não terceirize a sua segurança Para o sistema autônomo Eu vou em muitos Fóruns de imobilidade Enfim E uma vez, cara Eu fiz uma provocação Do cacete lá Cheguei lá E os caras Porque o carro vai voar Porque o carro vai voar Eu falo o seguinte, cara A modal de voar já existe Um negócio chamado helicóptero O dia que a porra do carro voar Ele não é mais carro Ele só é um helicóptero É, isso aí E aí Quando o cara Eu perguntei assim Por que cargas d'água Eu vou provocar vocês aqui Como eu fiz na palestra lá Por que cargas d'água Uma pessoa compraria um carro Para chamar de Bob Sentar sem volante E dizer Bob Me leve lá No podcast do bola E do carioca Por que você faria isso? Responde Por que você faria isso? Porque eu não quero Pegar o transporte público Ou seja O cara não quer dirigir É individualizado Ele não quer dirigir Ele quer se locomover individualmente Sim O cara, ele não quer dirigir Eu não quero dirigir É preguiçoso Só que assim O modal Para quem não quer dirigir Ele já existe É o metrô Pode ser o metrô Pode ser o metrô Mas em São Paulo Vamos lá em São Paulo Nas grandes capitais do Brasil É ineficiente Sim Mas eu quero dizer o seguinte É falta de segurança O motivo pelo qual você É matéria Você vai dar uma ousada Não vai dar oi Vai roubar Aqui você não pouse em nenhum lugar Você vai pousar na cara do caralho Um negócio desse Se eu não quero dirigir Porque senão você dá nas árvores e morre Sim Se eu não quero dirigir Eu pego um aplicativo Sim, sim O que as pessoas tem que entender É que o negócio do carro autônomo Mas aí o cara conversa muito Não Ah, não vai de fone Não, não, não Mas aí que eu quero entender Que eu quero chegar Aí bola O carro autônomo É do caralho Mas não é porque você Não dirige É porque ele é mais seguro O carro autônomo O que ele te entrega É segurança Então você vai entrar num carro Porque o sujeito Que tá dirigindo lá O táxi O sujeito que você pega De repente Um aplicativo à noite Você não sabe Se aquele cara bebeu Cara, eu tenho andado Você tá com sono Eu tenho andado com os caras E eu sou um pouco exigente Nesse negócio Porque eu trabalho com isso Você fica esperto É um cara que dirige mal pra cacete Eu dirigindo Ou minha mulher Que não dirige no volante Teria sido melhor Então eu concordo com você Eu vou andar com um aplicativo Mas o cara dirige mal O cara pode bater o carro O cara pode tudo Porque ele é um ser humano Que falha Igual eu Igual você Quando você coloca A autonomia A tecnologia Os sensores não dormem O carro freia sozinho Hoje você pega esses carros De repente você se aproxima rápido Do carro que tá na frente Sem você perceber O carro freia É verdade Por quê? A Volvo Ela tem uma expertise Dá uns puta assustos O sistema IntelliSafe É muito bom Então você entendeu? Dá uns puta assustos O motivo pelo qual Eu tenho que gostar E eu tenho que cada vez mais Me render ao veículo autônomo Não é o não dirigir É a segurança É uma segurança que ele imita Uma camada de segurança Fantástica Muito grande Por exemplo Você pega o ABS Que na época lá Que a gente fazia os treinos Do driver training Era muito legal Porque as pessoas achavam Carioca E isso faz quanto tempo Que já melhorou Que já avançou Nossa O ABS naquela época Era um ABS De primeira ou segunda geração Ele dava seis pulsos por segundo E pesava Sei lá Dois quilos Hoje ele pesa coisa de gramas E dá quase trezentos pulsos por segundo Na época o pedaço Eu vibrava Pode ver que hoje Quando você é médico Não vibra mais Vibrava realmente Não vibrava E eu lembro que Pô Você freava Quando você precisava Ele fazia Se arrancava o pé do freio na hora Se assustava Você caralho Exato E nós tínhamos que ensinar a pessoa Com aquela sensação Ele entender De que tinha um anjo da guarda ali Atuando Para que a roda não trava Porque o lance é o seguinte A roda travou Você virou o volante Esquece Você vira passageiro O carro vai para onde ele quer O único jeito de você Ter de novo a direção na mão É tirando o pé do freio Cara Freio atrás de uma betoneira Querendo parar Fala para o Tico Fala para o Teco Tirar o pé do freio Você não consegue É contra o instinto Não tira nem podendo Então Olha a frase A frase ela é legal Essas tecnologias Elas vêm Para Resolver Uma ação Involuntária Do ser humano Né E colocar no lugar O carro na mão dele Então É uma ação Continuar com o pé no freio Com a roda travada É um instinto O ABS veio Para resolver esse problema O cara faz um desvio Ele está segurando o volante aqui A hora que ele dá esse tranco E vem para cá Cara O carro quer capotar O controle de estabilidade Freia todo o carro O RS O RS Como é que é o nome É cada montador Acaba usando um nome Para ele E tudo tal É o controle de tração É o controle de tração Você vem metade do carro No paralelipípedo molhado E metade no asfalto Aí Nesses carros Que a gente faz o curso Você consegue desligar o ABS Numa chavinha Então ele falava no rádio Desliga o ABS Tum Vem 60 por hora Pisa no freio Você tum Você faz assim O carro sai rodando igual helicóptero Você dá uma 3 roda Caralho que isso Liga o ABS Aí você já meio Com o toba na mão Vem Metade das rodas No paralelipípedo E metade no asfalto Vem Carca o pé no freio Pau Arro reto Mantenha a trajetória Arro retinho Salva a vida Botava os cone No molhado Você vim Vem Desliga o ABS Freia Caralho velho Liga o ABS Vem Mesma coisa Você fala Bicho Que caralho Que coisa Que mágica é essa A importância De ensinar as pessoas A saber usar a tecnologia Será que eu boto no meu Corsair ABS Você gosta de coisa original O seu Corsair Freou Você faz assim Você vai De onde mirar Eu já não gosto De andar com ele O Corsair O Corsair Ele tem freio ABS A base da sorte E tambor Detalhe Tamborzão Porra Eu tenho medo E freia mal É lógico Eu falei Eu falei Não sei como a gente Aquele dia Que você veio com ele Ele falou Vamos dar a volta No Corsair Aqui na porta Bonitinho Quase Lindo É zerado É zerado Quer comprar Pode levar Quer levar Algumas pessoas Com carro assim São duas alegrias São Isso é minha infância Não vou me mostrar Na escola Só pra isso Fui sair com o carro Que quase não saí da vaga O peso do volante É porque você desacostumou É lógico É um puta absurdo Você me lembrou o seguinte Eu tenho alguns amigos Enfim Porque você também é Pelo de teste Quem? Você Sim, sim, sim Então eu A vida toda Só pra eu entender Como é que você vê Esse teu tesão por carro Cara, vamos lá Contar rapidamente Desde moleque Tá Com 13 anos de idade Bola, carioca Eu tava lavando banheiro De oficina em Santo André Na autodireção Antoninho Na rua Javés Lavando banheiro Banheiro Eu queria trabalhar Com carro desesperadamente E o dono da oficina Falou assim Ah, esse cara Não vai aguentar o tranco Ó, tenho que lavar o banheiro Vou fuder com ele Quando ele me mostrou O banheiro, bola Pensa na visão do inferno Nossa Aqueles mecânicos Tua uma caga até fora Do vaso Mais fora do que dentro Deixava a bosta Em cima do troço Assim Entendeu? Porque o moleque E você achando Que era cola de borracha Graça Graça E naquela época Os caras zoavam pra caramba Pra caramba Procabigorda em pó Inventar um monte de coisa Imagina E aí, acho que o cara Falou assim Esse cara não vai aguentar o tranco E eu comecei lavando Banheiro de oficina Uma semana Lavando banheiro de oficina E o cara não desistiu Aí eu comecei a pegar As ferramentas Os mecânicos Lavar as ferramentas Entregar a ferramenta As peças que vinham Todas zoadas Cheias de terra Cheio de não sei o que Lavava numa máquina diesel Cara, todos os meus poros Aqui assim Era tudo entupido Porque hoje não, né? Numa oficina Não se pratica mais isso Naquela época Não tinha essas Essas preocupações, né? Jogava óleo Descarte de qualquer jeito Enfim Com dez dias Eu tava tirando O motor de um Fusca Eu lembro como se fosse hoje O motor de um Fusca Um mecânico Tira o motor de um Fusca Meu, você tira em dez minutos Que são quatro parafusos Quatro parafusos Solta ali O cabo de acelerador Acabou Você já derruba Quando tem os parafusos Que eu trouxe de 40 Exato Aí boy daquele Como é que eu lembro daquilo? É um O macaquinho O macaquinho O pai joga Naquela época A gente desencaixava o motor Vinha com o macaco Por baixo Uma mesinha E eu levei meio dia Pra fazer um negócio Que era dez minutos Mas por quê? Eu tava aprendendo Você tava pro lógico Caralho Eu tinha treze anos Treze pra quatorze anos Enfim E aí Eu comecei a fazer uma coisa Que ninguém gostava de fazer Essa é uma sacada, cara Fazer o que todo mundo faz Você se torna uma pessoa comum Fazer o que ninguém quer Te torna uma pessoa diferenciada E o que ninguém queria fazer? Era alinhamento e balanceamento Que não é como hoje Hoje Não, pô Alinhamento de hoje é Nutella Não, tudo raio laser A época era na linha De pescar Você metia uma linha de pescar Com os Caralho Cavalete Aí você vinha com uma régua Vinha com um pêndulo Pra fazer a cambagem Você tinha que empurrar com o braço O carro pra lá e pra cá Porque aí a régua tinha Se a roda estivesse mais aberta Na frente Então tava assim, né? Quando você colocava a régua A hora que você rodava Ele fechava a frente Se tivesse convergente Ele fechava atrás Então você fazia a medida Ia lá nos parafusos Puta trampo, né? Trampo do cacete Puta trampo O balanceamento Era uma enceradeira Porque você aplicava no pneu Pra ele rodar O pneu girava Eu lembro disso Como é que você sabia Que vibrava ou não? Você metia a mão no paralama Aí você ia bater no chumbo Acertei Até parar de vibrar Parou de vibrar essa merda Só que eu fazia isso bem Tanto que a Pirelli, por exemplo Tinha um centro técnico dela Não sei o que Os caras falavam assim Meu, não tô conseguindo resolver Chama o Cezinha Manda pro moleque lá E eu ia A cooperativa de consumo Dos empregados Da Autolatina Eu tive uma Autolatina Fusão da Volkswagen com a Ford Eu tive um Gol Autolatina Que iria abrir um setor De acessórios Alinhamento e balanceamento Na Silva Jardim Em São Bernardo Esse cara começou a rodar Perguntar pros Mecana Caiada Por aí Pô, quem é um cara que... Quem que é bom? Os caras falam assim Meu, tem um moleque Que trabalha lá não sei aonde O cara é foda Eu me lembro como se fosse hoje Desceu assim Um cara na rampa Chamando por César Tal, não sei o que Ou pois não Debaixo de um carro E ele explicou quem ele era O que ele queria Pra mim era legal o Carioca Porque meu pai trabalhou 27 anos na Volkswagen Caraca, que legal Então quem trabalhava Na cooperativa de consumo lá Podia almoçar na Volkswagen Aí eu via meu veinho lá Puta, que legal Não, é emocionante Que legal Eu falei, porra Eu vou conseguir viver E um pouco destrói do meu pai Meu pai morreu em 2021 Enfim, uma história Falei, caralho Vambora Vai ser do cacete E comecei a trabalhar lá O dono da oficina Ficou tão chateado, cara Que naquele dia Ele não foi trabalhar Ele me tinha como filho Mas eu fiz ele entender Ademar É pro meu crescimento Lógico, cara Falei, filho Vai, vai embora Bom, eu comecei a testar Os carros dos pilotos De testes da Autolatina O pessoal da Aula 17 Que a gente chamava De Pico do Jaraguá E eu via Porque eu morava no ABC Os carros com placa azul Que na época Os carros de teste Eu falava assim, carioca Falei, caralho, velho Ser piloto de teste Deve ser legal Pra cacete Esses carros andando Com esses carros Novos, protótipos Pra cima e pra baixo E eu tenho um negócio, cara É bola que eu digo assim Muito cuidado E muita atenção Com o que você deseja Pois o mundo conspira a seu favor Conspira Verdade Conspira Um cara chamado Max A gente nunca pode esquecer Das pessoas Que deram a força pra gente Isso é essencial Eu andava no carro do cara E ele falava assim Meu, você Eu falava assim Então tá vendo Essa pista A mesma que vai A mesma que volta Porque a pista tem inclinação Isso não pode te confundir Tem um vento lateral Falei, cara Você saca umas coisas Que acho que os nossos pilotos De testes não faz Quer ser piloto de teste Falei, meu Pergunta pro macaco Se ele quer banana Puta que banana E outra macaquinha Pra ele trabalhar Perdão, Fábio Agora, esse trecho Vocês vão pirar Ele me deu uma ficha Na época chamava ficha Que nada mais é Você preencher lá A mão Um currículo, cara Eu tava lá na cozinha Da minha mãe Fogão atrás Ela fazendo ali Uma jantinha Eu falei assim Você preenchendo Mãe Eu vou ser piloto de testes E ela falou assim Nossa, filho Que Deus te abençoe Mas por que você tem Tanta certeza? Mãe Olha a data 8 do 8 de 88 Caiu a minha ficha Que era muito 8 nessa parada Eu não sou pegado Dessas coisas Super Mas a coisa Coincidência, caralho Em janeiro de 89 Porque ela levou todo o processo Em janeiro de 89 Com 21 anos Eu me torno O piloto de teste Mais jovem da indústria brasileira Testando caminhões Carros, caminhonetes Tudo que era da Volkswagen E Ford E Audi Porque naquela época Audi Você aproveitou Andei muito E aí Piloto de teste Primeiro carro que você testou Você lembra, Cezinho? Cara, foi o seguinte Os caras me colocaram Pra andar Me fuderam, né? Me colocaram pra andar Num caminhão queixo duro Que a embreagem também Era uma embreagem mecânica Tudo tal Trabalhei pra caramba Naquele carro Um carro que ninguém Queria trabalhar No caminhão E aí os caras falavam assim Gente Esse moleque é do cacete Porque eu não reclamava E os caras Quando iam pegar Carro ruim pra enviar Os caras reclamavam E eu não reclamava Não, vamos fazer O que tem que fazer Vamos fazer Não tem problema nenhum E aí Eu me lembro assim Que a gente Toda essa fase Por exemplo Que você tinha Motores da Volkswagen Híbridos nos carros da Ford Então aquela coisa toda De Polo Verona Royale Versalhes Eu amava o Polo Tudo isso eu trabalhei Sabe por que eu amava O Polo Caralho O Polo Aquele primeiro Tinha o Verona Apolo E teve o Polo Não, não O Apolo Eu pirava no Apolo Olha só que detalhe A lanterna fumê Lindo, bonito E o Verona não tinha Só o Apolo Eu achava aquele carro irado Eu fiz com a Transamérica A gente fez o lançamento Do Versailles Eu tava na Rá Transamérica Sempre tinha o Versailles E o Royale E o Guia Santana e a Quanto E a motorização Era tudo a mesma Cara, você testou tudo isso aí Tudo isso daí Todo esse desenvolvimento Santana com quatro bolinhas Sim, aquele Santana Com quatro bolinhas Só que era legal Porque não é como hoje Naquela época Não tinha a importação de carro Não, não tinha nada Não tinha nada Não tinha nada Então Vinha primeiro Os Passat Alemão Que só nós tinha Os caras falam hoje De Golf VR6 Meu, nós tinha três Golf VR6 lá Ninguém sabia Que existia Era do cancete Andar com aqueles carros Sabe o que eu amava? O primeiro carro Que eu dirigi na vida Era do meu pai da loja Então assim Pegava o carro da loja Quer dizer Foi um chevet do meu primo Que eu bati Nunca contou Tô sabendo agora Chevette? É, o chevet do meu primo Um SL antigo Ele tinha Eu fui Roubei o carro Bati o carro Me deu um migué Porra, bateram no carro Pois é Na rua aí Caralho Só tem filé da puta E fui eu E eu bem do quieto Ainda nem no ônibus ainda Um craque de bola Mas eu amava O câmbiozinho curto Da Volkswagen Sim Porra, aquele cotoquinho É curtinho Precisa Isso, a da Chevrolet Eu já achava Mas o do Volkswagen Era Que câmbiozinho Da Saveiro Como por exemplo Se você na época Dirigisse um Fiat 147 Não raspasse a terceira Te enganaram Te deram um Audi Não tinha graça Tinha que raspar Como o meu corcel Raspa a segunda Raspa a segunda Como o Opala Encarava Meu filho Que isso pai Eu andei de Opala E caravan Meu pai só tinha Opala E caravan Ele trocava Opala Mas vou te falar Que essa fase Da Volkswagen Era top Eu tive um Opala 4 e 100 Com 19 anos Com roda gaúcha Toda aquela putaria Que os caras Antena aqui atrás Bolas aspirais Meu Lembra de bolas aspirais Sabe o que a gente fazia O pessoal de Santo André Celso Gama A escola Ficava no lugar Que era uma praça E aí a gente botava meus carros Os carros ficavam tudo 45 Assim E aí os caras pegavam óleo Jogavam no pneu traseiro Da porra do Opala Pra queimar E aí você saia dando ré Bicho Aquilo começava A entrar fumaça Dentro da escola As professoras batiam no vinho Filha da puta Vem embora Gastadeta Eu cozinhava Os caras não sabiam Aquele escapamento Dimensionado Dimensionado Aranha Um barulho Uma puta barulheira Cadrou Eu adorava Cadrãozinho Eu pus o meu golzinho Cadrão 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 Sabe o que eu lembro de uma coisa Não sou como lembrando desse passado Eu tenho uma história Que eu acho muito engraçada Porque no ABC O que acontecia Lançava um carro Todo mundo trabalhava Nas montadoras Então por exemplo Lançou o Scorch Hobby Todo mundo tinha o Scorch Hobby azul Meu pai teve um vermelho E todo mundo tinha pó Do Scorch Hobby azul E aí o que aconteceu Eu com a Regina Na época eu namorava com ela E eu tava com um carro Um hobby azul De teste A hora que eu venho vindo com ela Ela olhou assim E falou assim Caraca Olha você está aí na frente Um igualzinho ao seu Não sei o que Não sei o que Eu falei Meu mas tem 20 Tem 300 Para o quarteirão Igual a esse E parei ali Beleza Ela falou É rapidinho Ela saiu do carro Quando ela saiu do carro Eu fiquei olhando assim Veio uma tiazinha assim Com os pãos Com os negócios E eu sou um cara Meio encarado Com um negócio de cheiro Aí a mulher veio assim Ela passou na frente do carro Olhando pra ela Ela veio aqui na minha porta Ela abriu a porta Ela sentou o carro Um cheiro de mortadela Do caralho Dentro do carro Pão, bolo de fubá E o cacete E eu aqui olhando pra cara dela Então o cara é errado Ela bateu em mim Ela fez assim Vamos Vai bem Quero ver a Nica Falar que nós não dá café pra ela No domingo à tarde Falar mal de nós na família Falei Pô, quem que é a Nica? Caralho Aí eu falei assim Como é que eu vou fazer essa mulher entender Entender que está no carro errado E aí ela pegou Sabe o nome é brabo, rapaz Pra levar o café pra tal da Nica Sabe aquelas mulher que abraça assim A teta por cima E sentou assim Nervosa Não sei o que Falei Como é que eu vou fazer essa mulher entender Que ela está no carro errado Eu olhei pra ela e falei assim Viu, quem que é a Nica? Ela olhou pra mim e falou Quando ela fez assim Cara, é mortadela Com o lado do bolo E pra cima do painel E o cacete Eu falei Quando eu olho pra frente Sabe aqueles italianão Cavalo assim Ele diz Fala assim Nirda Nirda Você está no carro errado Nirda Batendo no teto Que do caralho Eu falei Ô Nirda Está te chamando lá Nirda Ela juntou as mortadelas O cacete Puta que parede A hora que ela sai do carro Assim e brigando Nirda Nirda cacete Mas bem Olha Igualzinho Igualzinho Sua tonta Sua pamonha Xingando a mulher Eu olho assim A Regina assim Olhando a cena Não, puta que pariu Ela entrou no carro A Regina entrou no carro Ela falou O que que aconteceu? Ela fez assim Nossa Que cheiro de mortadão Que do caralho Não, mas é engraçado Esse negócio de carro Eu nunca me esqueci Tem coisa que a gente nunca esquece Eu fazia o Objetivo Paulista E o Senna Estava começando A despontar Na Fórmula 1 Começando E já Mas já era Pô, Senna Senna Caralho Onde a gente estava lá Falei Cara, o irmão do Senna Está aí O Leonardo estudava Lá no Objetivo Mas bicho Os caras vêm ver o carro dele Pô, a gente saiu metade do Objetivo Aqueles primeiros cortes aí Três laranjas Nossa Irmão, mas era a mesma coisa Que pousou um disco voador É Juntou metade do colégio Para ficar vendo o carro É E em volta E caralho E a gente pirava nisso Puta que pariu Só de ver, né Escortes XR3 Aquele aeroporto Cadete Cadete A gente gostava tanto Puta que pariu Lembra que a gente saía E encostava no carro E conversava Não, pra caralho Era o programa predileto Era encostar no carro E trocar ideia Quantas vezes sentar Em cima do capô do carro Para conversar Eu tinha 17 anos Meu pai comprou o carro Eu queria uma parati Sempre quis uma parati Eu achava do caralho E meu pai comprou Só que eu não tinha carta Mano, eu lavava o carro Acho que três vezes por semana Três vezes por semana Eu lavava Era assim E eu sentava no carro Assim Sentava na garagem parado Ouvia uma musiquinha Ouvia uma musiquinha E ficava falando Acho que negoiava Falei O que se deve o mental Tá falando sozinho Dentro do carro Aí fiz 18 Meu pai vendeu a parati E comprou uma belina Olha que do caralho Aí eu ia sair De belina Que negoção Que negoção Eu falei Ô pai Você quer me fuder Ah, podia pegar uma escala Uma belina Uma escala Lembra do escala Lembra do escala Não Del rei escala E era meu Escala Tinha um Mostrador digital Azul Era o relógio Eu casei Eu casei O carro que levou a Regina Para a igreja Foi um del rei desse Do seu Antônio O pai do Godemel Chegou chegando Meu pai teve o ouro 82 com vidro elétrico Não, isso era um tesão Mas teve Mas teve em 1990 Tá, galera O pai tinha Pra você ver O pai tinha um andal Que porra Um andalzão E quando lançou o Del rei Ele comprou um pra mãe E bicho É o que você falou Ele veio O meu pai comprou A gente sentava Todo mundo no Del rei Aquele azulzinho Do relógio Chele O guia Del rei eu gostei muito A gente ficava Com o botão do vidro Caralho E ficava A gente falou A gente vai quebrar De tanto que a gente Subir e descer o vidro Porque era no botão Quer ver uma coisa Que eu amava no Del rei Era maravilhoso O Del rei foi o primeiro carro O primeiro carro Que o toque do banco Era diferenciado Era meio veludado Era um veludo, né Aí era tudo banco de couro Aí você fazia assim O Del rei era O Del rei era O Del rei era O Del rei era carro top E o bancão, o bancão Tanto que o que acontecia Era carro luxo Era carro luxo Vamos lembrar A gente só tinha quatro montadoras No país, gente Sim Volkswagen, Fiat Volkswagen, Fiat, Chevrolet E Ford E a Ford era essa, né Era a que tinha mais luxo Aí vinha ali a GM A Volkswagen Com um carro mais robusto E tal, não sei o que E a Fiat A Fiat tinha 147 Ah, tinha carro de legado Tinha a Uno, pô A Uno é um Tempra Lembra da época do Tempra? Tempra Vendeu Tempra pra caramba Tempra já assava Uma costela De tanto Agora, quer ver o carro Que eu mais pirei na vida Levou o quê? Levou o quê? Levou pra caramba Pra isso acontecer O carro que eu mais pirei, velho Eu lembro até hoje Meu pai foi Meu pai tinha uma Caralho Meu pai tinha uma Chevy 500 Lembra disso? Meu pai tinha loja De matéria de construção Amarajó cortada Piruinha Chevette Amarajó cortada Era uma amarajó cortada Mas você sabe que vira e mexe, né Em função do programa Em função de tantos anos Às vezes as pessoas me perguntam assim Qual foi o carro mais legal É isso que eu falo Você deve ter andado em cada nave, hein, irmão Na câmbio do carro E você sabe que o carro Que eu de verdade chorei Foi em 2013 Eu andei com um Fordinho T 1913 O T Caralho, velho Só o que aconteceu O dono do carro Um pretinho O dono do carro Meu, a farol é a carbureto O tanque de combustível Você tinha uma bomba Sim, pra dar pressão Pra dar pressão Porque o combustível Caía por inércia Na subida Você tinha que Bombar Encher aquele negócio Pra gasolina ir lá E o dono do carro Era um senhor Já bem debilitado Mas com uma voz mansa Ele falava do carro Com tanto carinho E me bateu um negócio Do mundo Eu devo quebrar essa bosta Porque eu falei assim Cara Se não fossem esses caras Lá em 1913 Claro Porque ele entrou A linha de montagem, cara A gente não tava aqui Aquilo me pegou tão forte, cara Sabe? Que eu falei assim Cara, eu jamais imaginava Que eu ia assim Ter a chance Parar a gravação Parar a gravação O que tá acontecendo, César? Falei, cara É muito emocionado O nome disso é legado 100 anos o carro tem E o carro tá andando Não andava nessas estradas Que a gente tem aqui Não Era uma outra Como é que aqueles caras Faziam aquilo Hoje tudo pronto Hoje você faz assim Você pede no iFood Hoje é tudo Naquela época não Então esses caras Pra mim São uns guerreiros E uma outra vez Que foi legal O Júnior Cigano A gente foi andar De McLaren E ele tinha A esposa do Júnior Cigano Na época Era uma baiana Então tava muito engraçada E a McLaren Ela Tem duas turbinas E ela quando chega Numa determinada velocidade E rotação Ela faz assim Fum E aí é um barato Que a hora que eu tô vindo Com o carro assim E ele aqui do lado Se segurando assim Uma pessoa tava gravando De fora E aí ela olhava assim Meu Deus Oh gente A hora que ela passa Ela faz Fum Ela faz Meu Deus E o carro passa Aquele videzinho ali Maravilhoso Maravilhoso Ela vê de fora A McLaren passando A McLaren Ela me chama atenção Me chamou muita atenção Na época Porque Quando você faz A LP12 Tá Quando você Vai virando Os modos de condução Como o carro Realmente muda Sabe quando você vai Pro Race Quando você vai Pro Sport Quando você vai Pro Normal Você vem pro Normal Ele é um carro Super usável É um carro super usável Então me chamou Muito a atenção A força A estabilidade dela Até hoje A gente tem agora A 765 Longtail 720 eu andei Você andou Sensacional Foi a primeira vez Que eu botei 200 Num carro 200 Eu não passei Você tá ousado Não Tá piloto Não Eu fui um pouquinho É bacana Eu fui lá com o Jean O cara que faz Sabe As Ferraris lá em Maranela O brasileiro Ele tem o Tem o test drive Ele falou assim Vem andar na McLaren Bota o 200 Não tem a mãe Pode que essa estrada Não chega Você não sente Não sente Não Chega uma velocidade Que você sente Que o carro Não tá legal Nem percebe Eu fui andar agora O carro é muito no chão Puta que pariu No primeiro semestre A gente foi pra Alemanha E eu fui andar lá Com o E-tron GT Que é na verdade O Taycan Só que da Audi E aí Os caras falavam Que ele cortava Na autoban A 249 Ah tá Ele cortava A 249 Ele já não Não dava mais Não passa disso E o carro elétrico Tem muito disso também Você chega na máxima dele Quando você Sempre tá com uma bateria Mais carregada A gente tava com a bateria full Falei cara Vamos dar os 249 Vamos tuxar o pé Cara A gente a 249 Na autoban Eu assim Falei assim Cara É impressionante Que eu tô Não percebe Você pega um carrinho qualquer Aqui a 180 km por hora Parece que a desgraça Vai desmontar Não mas a 720 Com um assalto Uma vez É muito colado no chão Uma vez aqui Eu fiquei com o R7 A áudio deixou comigo E eu fui gravar uma matéria Com o Bolinha Aqueles do Aqueles carros velhos Que batida Como chama Aqueles que ficam se batendo É Demolition Car Demolition Derby Isso aí Demolition Car E fomos pegar uma estrada Mano eu batendo papo Com o Bolinha Pô que legal Não sei o que Conversando A hora que eu bati O olho no painel O 190 Eu falei Cara Não tô nem percebendo Vidro fechado Muito confortável Ar ligado Caralho Você tá louco Estável velho Estável Vira e mexe Que porra é essa bicho Isso é importante A gente passar Gavião Peixoto é um aeroporto O pessoal gosta de acelerar Vamos entender o seguinte É Embraer É uma pista de pouso São cinco quilômetros E aí o pessoal faz 800 metros Com o pé atolado O que acontece ali Eu cheguei a bater ali 330 e pouco Enfim Com um Audi RS Só que O que rola O pneu do carro Ele tá pregado no chão Conforme você vai aumentando A velocidade Em função da força centripeta Ele vai Vem bicando Então você imagina o seguinte Você tá com quatro sapatos Desse no chão De repente Tá com dois 300 por hora Você tá com quatro pneus de bicicleta Porque o que tá tocando no chão Ele é afina Pega uma moto Coloca ela Por exemplo Você vê quando o Dragster Vai fazer aquela Esquentar pneu O pneu O pneu fica assim Exato Na hora Tanto que o que acontece Em carro de fórmula Em Interlagos A última marcha Depende do pneu que você tá Você muda Porque como você aumentou o pneu O pneu nada mais é Pro câmbio Do que uma engrenagem Se ele aumentar Você muda a relação Se você diminuir Você muda a relação também Mas cara Qualquer mexidinha Que você fazia aqui De volante Tinha uma faixa Uma faixa larga Assim no meio da pista Você olhava assim A faixa tava lá direito Aí você não pode brigar Com o volante Então quando ele puxa Assim pra direita Você só segura Volta Você não faz Você não faz isso aqui Ali Carica 300 e Carica 330 É muita velocidade Não Você fala assim Meu É muito largo Então você não tem Tem uma segurança Tem uma segurança Mas você fala Caramba Pra gente que guia O carro em velocidade Você percebe Que o risco ali Tá muito grande O risco tá muito alto É mas não é pra isso Né gente É Só pra bater recorde Mas você já Ah vai Não queria saber Se mesmo fora do Brasil Já chegou a dirigir Alguma Bugatti Cezinha Bugatti não Bugatti não É um carro difícil Bugatti é um carro Que eu gostaria De ter contato com ele É um carro Que mesmo com 35 anos Atuando nessa área Eu nunca tive Já entrei dentro Sim Mas não dirigiu Mas de pegar o carro E dirigir Não Entendi Eu me lembro que 2001 Se eu não me engano Eu estava exatamente No autódromo Onde a Ayrton Senna Morreu Andando de Lamborghini Diablo Na época da Lamborghini Diablo Cara Diablo era Puta que pariu Nós fomos Tavam fazendo Teste de pneus lá Você é uma lenda Diablo Naquela época Diablo era O carro mais Todo moleque tinha um poster Da Diablo na parede E aquele motor Roncando Era um V12 Subindo a reta Você ia falar assim Cara que coisa Mais extraordinária Demais Isso foi em 2021 Acho que foi isso Não, não, não Volta, volta, volta 1996 Eu entrei na Pirelli 97 Nós estamos falando 97 2000 Não, 2001 2001 Não 21 2001 O cara vai ficando velho Vai esquecendo as ideias 2001 Mas o Cezinha Eu curti muito Eu estava Porra A história estava tão boa A gente acabou saindo Eu queria Ele lá no piloto de teste Da Volkswagen Eu gostei Ah, continuando É começado essa história De piloto Porque se testava carro Caminhão Às vezes as pessoas Se interessam O que acontece Existem dois tipos De pilotos de teste Existe o piloto de teste De durabilidade Aquele cara que vai Entrar no carro E ele vai dirigir 5 mil quilômetros 5 mil quilômetros 5 mil quilômetros Com regras bem estabelecidas O que é interessante É que o simulador hoje E os elementos finitos Os elementos matemáticos Que você tem hoje em computador Eles diminuem muito De vários testes Que nós fazíamos antes Na raça Hoje o computador Ele já praticamente Te entrega tudo Fica testando suspensão Uma batida Crash test Puta que pariu Hoje os caras já batem O carro em simulação Eles só batem Um carro físico Para ter a certeza De que o que o simulador Está dizendo Que vai deformar Que é a mesma coisa Realmente é a mesma coisa Já adiantou o processo A gente tinha que bater 15 Carro bate 1 Exato Era tentativa e erro Era tentativa e erro Agora não A simulação matemática Te ajuda E te ajuda também Nessa questão da durabilidade Então o piloto de durabilidade Ele tem que dirigir 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 Então eu comecei Com o piloto de durabilidade E aí Quem confeccionava Um relatório Estático e dinâmico Ou seja O carro parado Olhava lá Está interferindo aqui Está interferindo A porta está caindo A mangueira está vazando Está soltando a borracha Está Agora o cara que conseguia Fazer um relatório E dizer assim O carro tem uma tendência Direcional para a direita Você tem um esforço Maior para a esquerda Do que para a direita Me parece ser isso Está muito convergente Muito divergente Quando o cara conseguia Se expressar bem Sobre a sensação Que ele tinha do carro Porque o piloto de teste Ele faz o que? O piloto de teste Ele conversa com o carro E aí Só que não de maneira verbalizada E aí ele decodifica isso De uma maneira verbalizada Para a engenharia Então Eu era muito feliz Segundo eles Nessa questão Então com quatro anos Explicava direitinho É Só assim Cara Você presta atenção Nos negócios Que o pessoal Não percebe Quatro caras Dirigiram esse carro Não percebeu isso Conta uma história Que aconteceu Em uma marca japonesa Cheguei lá Para fazer um teste No Japão E tinham dois carros Um carro para fazer teste De comportamento de ruído E um teste Para fazer o que a gente chama De handling Que é comportamento Quando eu andei No carro de ruído Beleza Fizemos lá Vamos agora Para o carro de estabilidade Quando eu fui andar No carro de estabilidade Era o mesmo carro O mesmo protótipo Um era preto Outro era branco Eu falei assim Só ir com o carro Esquentei E falei Esse carro está Com problema de alinhamento Meu O japonês Já ficou louco Não Ele falou assim Volta com o carro Ele voltou Falou com o chefe lá O chefe virou E falou assim Ó o cara aí Do brasileirinho aí De bosta Está inventando alguma merda Ele olhou assim Falou para o cara assim E tinha um tradutor Porque eu não falo japonês Ele falou assim Meu o que você aprontou aí Os caras estão putos com você Não porque o japonês é o seguinte Quanto mais Quanto mais Baixo ele falar Mais puto ele está É diferente do italiano Tá Grita Aí o cara falou assim Meu o que você aprontou aí Ele falou Não faço ideia Só falei que o carro está desalinhado O carro está muito convergente É muito É muito divergente O cara está puto Ele falou assim Pega o carro Ele falou assim Pega o carro Bota no alinhador Traz o resultado Para a gente mostrar Para esse bosta Que a gente sabe alinhar carro Falei desse jeito Falei desse jeito Caralho De repente cara Mas isso eles são foda Eles reconhecem O cara subiu Com a folhinha de alinhamento Ele olhava para o chefe Fazer assim Ele falou Você tinha razão O cara falou Que você tinha razão Tudo tal Está comendo o rabo Precisou Precisou vir um cara lá do Brasil Um monte de gente Andou com essa merda Nesse carro Passado isso Que do caralho Essa marca Falou assim A vinda do César Para testar os novos protótipos Que vão para o Brasil É incondicional Ele tem que vir Para fazer esses testes Então com 4 anos Que eu já virei O que a gente chama De piloto de performance Que é o cara Que não está preocupado Com a durabilidade E está preocupado Na verdade com o desempenho Então Tempo de resposta De volante A sensação do carro Em diversas velocidades O conforto De eixo dianteiro O eixo traseiro A estabilidade do carro E daí por diante Mas isso Antes de você entender Você testa um carro Que já foi lançado Ou você testa um protótipo Antes do lançamento Carros que vão ser lançados Daqui dois anos Daqui dois anos Daqui dois anos Para saber se vai Põe na máquina Você já fodeu Algum lançamento Tipo falar Bicho tem algum problema aqui E teve que refazer A porra toda É já aconteceu assim Por exemplo De eu avisar Que ia dar merda E eles não me ouvirem E deu merda E no lançamento Deu merda Caralho Que cagada Porque tem muito disso O que acontece Você chegar e falar assim Que cagada Teve marca que foi assim Vocês perderam Uma grande oportunidade De fazer por exemplo A melhor picape do mundo Tá Nessa E esse carro tem esse problema Assim 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 assado E aí Falando muito francamente Isso tá melhorando Mas na minha época Os engenheiros E a engenharia das montadoras Não de todas Elas eram muito arrogantes Os caras são muito arrogantes Eu sou foda Eu sei fazer Não precisamos do piloto E quando você tá falando Eu até entendo Porque o que acontece Quando você tá falando Você tá contestando O cara O filho do cara A história O cara desenhou Aquela merda Ele fez Então ele fica ofendido Lógico Só que assim Eu não tô aqui Pra dar boa notícia Pra quem tá andando Com o carro é você Pra pôr defeito Pra encontrar defeito Pra melhorar Porque esse é o nosso papel Tá ruim Vamos achar o caminho E mais do que isso O piloto de teste Não adianta ele falar Tá ruim Ele fala assim Olha Muda isso Melhora isso Exatamente Eu preciso melhorar Meio ponto de Vai De amortecimento Né Pra ganhar Por exemplo Em curva Com piso regular Então você vai E a linguagem Que você usa Dentro da engenharia E aí cara O carro ficou um lixo Aí veio um Pica grossa Da montadora Falei pro cara assim Sobe no carro Vou mandar Quando ele percebeu Cara Que você entrava Numa curva Você virava o volante A hora que você fazia Esse movimento O volante Rodava sozinho Dava batente Caralho Saia rodando assim Falei cara Mas eu tô avisando Isso pra vocês Desde o começo Do desenvolvimento Agora uma coisa Que pode ver Que eu não falei Marca e não falei Nome Pra você ter vida longa Nesse negócio Você tem que saber Ser ético Porque Eu tô aqui com você Segredo industrial Dentro da sua indústria Amanhã Eu tô testando Com você aqui da GM Eu nunca Levei uma coisa De um pra outro E olha que coisa Que coisa difícil A indústria Pelo menos na época Ela temia muito Quem? A imprensa Porque imagina Se a imprensa Faz um negócio desse Exato E eu conseguia Carioca bola Estar Em todas as montadoras Dentro do centro De pesquisa e desenvolvimento Dentro do segredo De todas elas E na imprensa Sem vazar nada E nunca vazei nada Que do caralho Ah mas é por isso Que você é o cara Nunca Que tá aí até hoje Porque é caráter né Meu irmão Nunca É questão de caráter E saber Pô Eu amo tanto isso aqui Que eu faço Que eu vou preservar Sim É uma questão De autopreservação Eu acho que Se me permitem Hoje eu me considero Muito mais um comunicador Da área automotiva Tudo tal As redes sociais Nos ajudam nisso O programa Enfim Ele tá na Globo Sim No programa Autosport E tal É E O que que era Se você por lá Para pensar Lá atrás Você não tinha o piloto De testes Você tinha o jornalista Que falava sobre carro Eu adorava ler o quatro rodas As análises E muita gente E muito Vem às vezes Usava muita figura Do piloto de competição Né Como um cara Como piloto Não tinha o piloto de testes Então algumas agências Né De publicidade Que a gente faz vários trabalhos Juntos Eles falam assim Cara você inaugurou Uma coisa que não tinha O piloto de testes O cara que testa carro O carro que o usuário usa Exatamente Porque o piloto de competição Ele tem toda a capacidade Para fazer isso Mas o negócio dele É o cronômetro Quanto mais rápido Melhor Quando você testa um carro Carioca Para a rua É diferente Por que? O circuito não é rua Né Um piloto Não é um motorista normal Ele trabalha Contra o seu estímulo Com certeza E o carro de corrida É muito diferente De um carro normal Então você tem que virar A chavinha Quando você tá testando Um carro Pensando no usuário comum O usuário comum Ele põe o pé no freio E trava E ele não tira o pé Exatamente Por isso que você precisa De tanta tecnologia embarcada Um piloto não O piloto ele treina 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 Ele muda o seu ato reflexo Para um ato condicionado Porque eu tenho três títulos brasileiros Um com a BMW Um com a Mazerati Um com a Porsche Então você vem vindo Em uma curva E você Nenhum piloto olha E fala assim Meu se esse carro escapar Eu vou dar no guarda-reio Ele nunca pensa isso O guarda-reio tá vindo E você tá olhando Para onde você quer ir Você nunca olha Para o guarda-reio Essa é a grande diferença Mas você tem que treinar isso Porque é natural Imagina se eu venho vindo Eu vou frear Tem um poste O último lugar que você vai olhar Para o poste Porque o carro vai Para onde você olha Visão de ponto futuro Isso a gente falava muito Lá na BMW Driver É verdade Você tem um carro E você vai ter que desviar Eu não olho para o carro Que eu estou desviando Eu olho para onde eu quero ir É como na vida Você não olha para o problema Você olha para a saída O que é difícil Você pega com o tempo Isso Porra pra caralho Então você pega isso Com o tempo Com o tempo Você aprende a fazer isso Até que isso se transforme Em algo automático Então às vezes Quando as pessoas Comparam muito O piloto de corrida Com o carro de corrida Dentro do autódromo As práticas que você tem aqui Elas são muito distantes Da realidade Da pessoa que dirige o carro No seu dia a dia A pessoa quer se locomover Do ponto A até o ponto B E está tudo certo E ela é muito limitada E nós seres humanos Temos características Que nos atrapalham Vamos lá As maiores e melhores técnicas Para você se safar De uma situação de emergência Dirigindo um carro Vai contra teu instinto De sobrevivência Você vira o volante Mais do que deveria Você fica com o pé no freio Quando você deveria atirar Porque o que acontece Eu falo sempre o seguinte Quando eu falo pra você aqui De uma aquaplanagem Teu coração está batendo 60, 70 por minuto Aquaplana pra você ver Pra quanto teu coração vai Você chama Jesus de genésio Na hora Porque na hora Na hora Na hora do susto Adrenalina já desce Já fode tudo Córtex visual Objetivo sinestésico Eles armam O que a gente chama De amígdala cerebral Amígdala cerebral É um alarme Que fica pã Pã Pânico Quando ela liga Ela manda uma descarga elétrica Para as glândulas supra-renais E para as glândulas adrenais Vai vir uma tropa de elite De substâncias Na sua corrente sanguínea A mais potente delas É a adrenalina Só que lembra Que a adrenalina Nada mais é do que a glicose Glicose é açúcar Açúcar é o que dá potência Para o músculo Por que o teu coração dispara? Porque ele tem que mandar sangue Para membros de ataque e fuga Negão Perna pra correr Braço pra dar pancada Só que o cérebro Ele é muito irrigado de sangue Como você produziu açúcar O excesso de açúcar Na região de cérebro Dá-se hipo da vida Você chama Você se esconde atrás de uma caneta E acha que ninguém está te vendo Você quer gritar E a voz não sai Você quer correr E trava Tudo isso acontece com você Numa fração de segundo Quando você está dirigindo Então Sabe aquela dica da aquaplanagem? Se você aquaplanar O que você não pode fazer? Acelerar e frear O pessoal fala frear Você não pode frear Eu nunca dei essa dica Eu nunca dei essa dica Sabe por quê? Você vai frear Vai É mais forte do que você Eu brinco que nessa hora Assume o teu corpo O eixo brecador Ele vai assumir teu corpo Você vai meter o pé no freio E quem que tira teu pé de lá, irmão? Ninguém Então o que é que evita acidente? Eu brinco que não é a direção defensiva É a direção preventiva É você se antecipar O que pode acontecer É o que vai acontecer Bola do céu A gente testava pneu no molhado todo dia A gente pegava rodovia dos bandeirantes na chuva Com carro bom Com pneu bom Você estava ali chovendo Você falava assim Opa Deixa eu tirar o pé E o cara te passando Você fala assim Esse cara não sabe o que ele está fazendo Não sabe Não dá cinco quilômetros Porra O cara está estampado no muro Falta de noção Falta de entender O Brasil nesse quesito Olha Parabéns Como a gente tem motoristas irresponsáveis Não Mas não é Não é à toa que É um dos países que mais matam no trans É o que eu falo Eu fiz Esse é seu Você quer café? Eu aceito Com açúcar sem açúcar Sem açúcar E aí bicho É o que eu falo Eu fiz duas coisas do caralho na minha vida Foi o Eu vou fazer de sua parada O lance da BM com você Que foi uma coisa que Você fala Pô eu não sabia dirigir E eu fiz o curso de moto com o Alexandre Barros Cezão Que é outra coisa que você fala Cara eu não sabia andar de moto Eu não sabia frear Eu não sabia fazer curva Eu não sabia Bicho é outra coisa Sabe o que eu fiz com você no carro? Não sei se você vai lembrar Porque eu não me esqueço Peguei a BM Na reta E eu cheguei pra ele e falei assim Seguinte cara Bom nós vamos pra cá Ele Beleza Sentou aqui E eu guiando o carro Ele guiando Aí eu acelerei o carro assim E falei assim Ó Aí parei o carro Pra falar um negócio assim Pô seguinte Tá vendo lá não sei o que E indo até a ré Nessa hora Eu falei Vou enfiar o pé no acelerador agora E nós vamos com tudo pra frente O que você faz nessa hora? Certo Você se prepara pro carro que vai Pra frente Sim O carro foi pra trás Ele espereu que o carro fosse pra frente O carro foi pra trás E no que o carro tá vindo aqui Eu faço assim com o volatil Pum Pum Véi Tá louco Esse que deu um cavalo de pau A gente deu uma volta com ele E pegando Você vai matar Pelo amor E pegando uma olhada E fazendo drift Você sabe o que é isso? É muito lindo Eu não sabia que o carro fazia isso Entendeu? É louco né? É muito louco É muito legal Isso é uma coisa assim É que não dá Mas Devia ser um É que eu falo O de moto e o de carro Devia ser uma coisa obrigatória Pra você tirar a cartera Porra, você acredita velho Que eu tenho medo de moto Devia ser obrigatória Eu tenho medo Medo de moto Eu não ando de moto Eu não ando de moto Não moto de moto O curso é muito legal Tem que fazer Tem que fazer É muito legal Mas eu tô confessando aqui O Cezinha Barros faz O Alexandre Acho que por você saber tanto Sobre as rodas Você fala caralho É um risco muito alto Eu como tempo Você trabalha com segurança Isso aqui não é Isso aqui é uma É um suicídio porra E parece que cada vez mais Eu acho que eu Talvez eu tenha Ficado afetado Por conhecer Pessoas que morreram de moto Imagina E eu fiquei com um negócio Também bola Que foi o seguinte Quando o Enzo nasceu Eu não queria que ele gostasse de moto Tô sendo muito franco Sim Só que tem que ter coerência Se eu não quero que você goste de moto Não sou eu que vou guiar de moto É igual eu falar pra você assim Pô, para de fumar e eu fumo Você fumando pra caralho Não faz nenhum sentido E eu brinco com ele Eu falo assim Cara, eu tenho tanto medo Que alguma coisa aconteça com você Com moto Que se eu ficar velho Com 90 anos Se eu comprar uma moto Eu pego um malde de combustível Eu jogo e taco fumo Você sabe que eu era contra Meu pai era contra Meus pais eram contra Eu fui ter moto De 5 anos pra cá Olha isso E vai bem Vai tranquilo Que mais scooterzinho Beleza Na cidade Não, não pra fazer essas loucuras Estrada, nada disso Mas eu Mas você sabe Minha moto tem Essa que eu tenho Eu tenho 2 anos Ela tá com 2 mil quilômetros Ou seja Eu ando pra ele na farmácia Tá ligado? Vem até aqui Não, raramente eu venho até aqui Não mais Esse ano eu não vim O Leandro Melo Conhece bastante O Alexandre Barro E o Leandro Melo É um piloto excepcional Dá muito curso Muito treinamento E ele tem uma moto Que é aquela moto Que você Ele colocou um pegador No tanque Então ele leva um garupa Aí você segura Os dois E empina aquela moto Ele já fez de tudo Pra eu sentar nessa moto Ele nunca conseguiu Você vai ter que me amarrar Vai ter que me anestesiar Mas eu não ando com você Nessa moto Adoro ele Tenho certeza que ele Não vai acontecer nada Lógico Mas ó Já pulei de paraquedas Já de paragraide Já fiquei com os pés Que o programa já fez Eu ando de moto E fui pular de paraquedas Quase morri, irmão Você tá certíssimo Não sei o que é, velho Moto é aquele negócio Eu já aconteceu isso comigo Eu tô assim na Na Tô pra sair de moto Eu tiro E pego o carro Entendeu? Já aconteceu É uma má impressão Não Eu falo Eu tô na moto Peguei a maior chave Vou Aí eu Cocei aqui De carro Não Deu o negócio Sabe assim Eu não penso duas vezes Eu não insisto Hoje não Eu adoro Eu gosto muito Gostoso Tem uma outra coisa Na profissão de piloto Que eu acho muito legal Que é o seguinte Pelo menos na época O pessoal respeitava muito O estado De espírito Que o piloto tava Se você dissesse Que você não tava bem Desmontava tudo E tá tudo bem Tá tudo certo A gente fazia muito teste Na subida da serra Pra Campo do Jordão E aquele trecho De tremembeto Hoje é impraticável E eu me lembro Cara Que quando a gente chegou lá Num QG que a gente tinha lá De montar e desmontar pneu E tal A polícia rodoviária Veio conversar com a gente A gente era amigo dos caras Enfim A gente ajudava E ele falou assim Cezinha não sobe Porque a gente tá com um acidente Feio Um acidente feio Tudo tal Uma moça De 18 anos De 19 anos Indo pra faculdade Entrou debaixo de um caminhão E ela morreu E tal Não sei o que E a ideia era o que? Pô Esperar o pessoal Resolver Retirar Retirar Cara Eu comecei a tomar café Aí eu fiquei pensando assim Peraí Uma pessoa morreu Caralho E a gente vai ficar passando de carro ali Como se nada tivesse acontecido Aquilo foi me dando um sentimento De falar assim Cara Sabe quem é o pai Quem é a mãe Vamos respeitar Aí eu peguei e falei assim Gente Guarda tudo e vamos embora Guarda tudo e vamos embora E a gente volta E a direção da empresa E os testes Não nós voltamos Por que? Aconteceu um acidente assim Assim Ah demorou muito? Não Nem demorou muito Mas eu achei que ia ser uma falta de respeito Ficar passando Você tem toda a razão Então acho que Às vezes você tem que respeitar Esses seus limites mentais Entendeu? Você não pode Humanos Humanos Você não pode Temos o que fazer Temos o que fazer Bora Vamos fazer Respira A vida que segue Foi o que o Senna Foi o que o Senna teve E não ouvir o Senna Entendi Tem um O Ratzenberg lá E ele falou O Ratzenberg e o Rubinho Não, mas o Ratzenberg Ele foi lá E ele falou Cara Não dá Como que a gente vai correr amanhã Aqui nessa porra O cara acabou de morrer Você sabe que Acho que hoje em dia Se tivesse uma parada dessa Não teria corrida É, nós vivemos outros mundos A gente vive uma outra Eu acho que Hoje se tivesse isso Na Fórmula 1 Deus que me perdoe Que não Mas eu acho que Não teria grande prêmio A internet A galera O marketing Antigamente o tio sentado no carro Fumado e largado O Schumacher não correu No dia que a mãe dele morreu Sim, sim, sim O Schumacher correu Ele e o irmão A mãe dele morreu Ele ficou sabendo Entrou no carro Correu E correu É, mas é uma opção do piloto Sim, sim, sim É, porque cada um reage De um jeito também Exatamente Mas eu acho que na pista Deve ser bem complicado Ó, eu vou te falar Eu tenho essa questão Um pouco, às vezes Emocional, emotiva Eu fui falar do meu pai Agora há pouco Tá certo Tá certíssimo Cara, é... Admiro os caras Bato palma pros caras Que tem essa frieza É... Mas você não tem, né, irmão? Em boa parte da minha vida Eu tenho Sim Mas quando eu sinto Que é o que você falou Quando você sente Que te pegou Não força Melhor não, né? Não força Entendeu? Tira o pé Tem medo de moto? Não anda Achou que vai ser um desrespeito Aquilo lá? Não faz Eu gostei muito De uma frase, né Que eu ouvi E li uma vez Que é o seguinte, cara Se você vai fazer algo Se você vai escrever algo Que vai causar dor em alguém Desista Porra, então eu vou largar A profissão, caralho Não, é nesse caso Do... Caralho No caso de vocês Não, aqui é um... Não, eu tô daqui Não, mas às vezes Tem que fazer Humorista não tem que ter muito... Não, sim Mas existe um cara Que é foro É trabalho É outra história Sim, sim, sim Mas hoje em dia Agressão Agressão próximo Tá como se nada, né? Tá como se fosse nada mais Mas sabe o que eu acho, cara? Banalizaram essa porra Na real Agressão Eu tenho uma... Feedback Das agências Que elas falam assim Cara, você tem uma rede bacana Porque praticamente Você não tem hater Não que não tenha Um maluco Sempre tem Mas sabe o que eu acho? Eu acho o seguinte Ninguém entrega O que não tem pra dar Às vezes a gente fica Numa expectativa Que as pessoas do outro lado Primeiro, você tá numa porra Que você tá perguntando pro cara Curtiu? Ele diz sim ou não Sim Comente Ele fala o que ele quiser O que ele quiser Ok? Compartilha se ele quiser Então você tá numa parada, brother Onde você tá perguntando pro cara Aqui não Aqui se ele não compartilhar Não assinar Ele sofre acidente e morre Logo Logo O que o cara falar pra você Pode ser uma baita de um aprendizado Com certeza E se o cara te agredir Já aconteceu isso Mas o cara Nesse aspecto aqui Ele te xingou Cara É ele A pessoa Ele é desse jeito E tudo bem Eu é que não vou me contaminar Pelo que o cara tá dizendo Se é o que ele tem pra entregar Paciência Joinha E tá tudo certo Eu não deixo que ele me paute Você entendeu o que eu quero dizer? Claro Eu não deixo É, você já pode, né? Naquela época que você era aquele cara Você Ele me pausa os banheiros Sim Entende? Você atingiu O auge Assim Uma maturidade Uma Credibilidade Profissionalismo Graças ao teu trabalho Ok Pra mim aqui não mais Você pode se dar esse luxo Exatamente Você conquistou isso É uma conquista, né? Cara São 55 anos Nas costas já, né? Estamos aí com 5,5 Tá bem, Cezinha 5,5 Tá menino ainda Pô, tá bem 5,5 Pô, você tá melhor que eu Tô 4,7 Eu tô atropelado 3 vezes, pô Andou com o pneu murcho? Andou, andou Como é que é? Vou te dar uma nova Sem óleo do motor Andou com o pneu murcho? O cara falou isso Falei, não, eu sou Além de pneu murcho Eu sou carro de firma Roda pra caralho, né? Puta que pariu O cara falou isso pra mim Porra, Carioca Andou sem óleo Pneu murcho? Falei, não Eu sou carro de firma Roda muito Do finado Xande Negrão Xande Negrão, pô Ele falou uma vez assim Pô, ele olhou pra um sujeito Nós tínhamos no autódromo, né? Correndo de Porsche Ele olhou pro cara e falou assim Rapaz, você parece carro de polícia Novinho, mas todo detonado Que do caralho Ó, deixa eu dar um recado rápido aqui É o Digio One Esse cartão fantástico aí Sensacional Que é um cartão exclusivo do Digio Do Banco Digio pra você Você merece Na boa, você merece São muitas vantagens, né? Boleta Pô, demais, cara Primeiro, primeiro que o cara faz Vai no QR Code Abra a sua conta no Digio Tá certo? Você quer que eu tô na tela Sai pedir o azulzinho Isso Abrir sua conta E pisse Ah, eu já sou cliente Pede o Digio One Se você não é Já abre sua conta E já vai começar No topzera com o Digio One É, Visa Signature E é o seguinte Esse cartão Benefícios exclusivos pra você É isso aí Esse cartão acumula pontos Gratuitamente na função crédito Certo E a cada um dólar gasto Você ganha um ponto e meio Boa Pra trocar por viagens, produtos E até dinheiro lá na Livelo Ó, rende 100% no CDI Certo Você tem a conta no Digio Fez o cartão de Juan A partir desse momento Que você tem o cartão de Juan 100% do dinheiro Que tá ali na sua conta Tá rendendo diariamente Já rende Beleza Aí você escolhe crédito Ou débito E débito É melhor pra você Né? Você escolhe o que é melhor Aí usou o cartão Pra fazer uma viagem Internacional Tem seguro de emergência médica No caso das viagens internacionais Já embutido Cobertura de contra-roubo E perda de bagagem Pra viajar tranquilo Você tem que contratar Ah, você tá garantido Tá garantido Tá garantido Ponto bônus Certo Você ganha 5 mil pontos a mais Ao gastar 2 mil por fatura Nos três primeiros meses Que beleza, hein? Então são muitos benefícios Que beleza Peça já o seu Digioan Tá aí, ó Arroba meu Digio no Instagram Você põe lá E você vai descobrindo Todo dia eles vão postando coisas As vantagens de ter o Digioan Cara, isso aqui é demais O cartão exclusivo Bacana Você faz tudo por aqui É prático, rápido, fácil Você não vai ter dor de cabeça Você não vai ter encheção de saco Isso E você tem a garantia do Digio, meu amigo É isso o melhor banco digital do mundo Até seguro pra alugar carro Você tem se você usar o cartão Que beleza, hein? Quer dizer, muita coisa boa Digio é sensacional Tem conchete Isso aqui, ó Não tá Tem o Visa Airport com pinion Tem vários benefícios pra você Isso aqui é demais Que você que é um cara Para viajar Usar o Digioan Quer ter um cartão legal Que aceita no mundo inteiro Que, pô, é isso aqui É isso aí O Visa Signature Signature Digioan Demais Pra você Aqui no Ticaracatecash Digio é chique no último E abra sua conta no Digio também Agora Que é um banco digital maravilhoso Fácil, rápido Faz pixie Tudo, tudo É sensacional Tem coisa demais O Digio, eu falo É o banco digital mais descomplicado que tem Hoje recebendo boletar Cezinha Deixa eu falar Se eu tivesse esse cartão Há 15 dias atrás Eu tava super bem, cara Que perderam minhas malas no México Aí, ó Se tivesse usado Marcou Se tivesse o Digioan Minhas malas Perderam Minhas malas ficaram Ficaram em Atlanta Mas minhas malas Mas eu vou dar uma dica bacana pra você É isso aí Sabe que eu boto aqueles tagzinhos da época, cara? Aí você rastreia Brother, isso funciona Sabe como é que já funciona? Pra início de conversa Eu fui viajar outro dia Eu vou olhando no celular Se a minha mala entrou no avião Entendi Se não entrar E se ficar lá Eu já chamo a tia Já o tia Minha mala tá lá Tica, tica Tia Equipagem, equipagem lá Del outro lado do aeroporto Não está lá Você imagina Ela estava lá na Riviera Maia, cara Dois dias usando a mesma tanga Que beleza, hein? Puta E a mala quando chega Isso aí Isso aconteceu comigo A minha mulher é Ibiza Ela levou cinco dias Puta que pariu Estragou Ela odiou Ibiza Você achou de Ibiza? Estraga a viagem Eu odeio aquele lugar Falei, lógico Ficou cinco dias sem mala, porra Caminha uma carçola Não, tinha que sair pra comprar Mas mesmo assim ilimitado, né? Foi naquele Vira de um lado Vira do ano Estou zoando Recebendo esse cara Que é Uma lenda Da indústria automobilística brasileira O Cezinho, eu sou feliz Porque além de tudo Estou no meu amigo Então, cara Sensacional Que eu admiro Que é bacana Que o nosso público aqui Gosta muito Me proporcionou Uma das melhores coisas Que eu fiz na vida Que foi o curso O Cezinho é demais E você está me proporcionando outra, cara Porque estando com você aqui Você era um cara Que eu queria conhecer Aí, ó Aí, pronto Aí, pronto Conheceu o Carica Eu sou fã Desde a época aí Piloto de teste Não sei se você trabalhou Na Quatro Rodas Mas eu quando era Eu fiz muitas matérias Pra Quatro Rodas Às vezes eles precisavam De alguns especialistas Do tal Aí eu entrava Porque muita gente Me pergunta A gente também Cara, como é que você foi Parar na televisão Falando sobre carros Isso tudo Então, lá Quando a gente fazia O BMW Dragon Training Como é que a imprensa Me conheceu Eu dei uma dica Pros caras na época Que foi o seguinte Cara, essa história De tecnologia embarcada Direção defensiva O pessoal não conhece A gente poderia fazer Um dedicado pra imprensa Porque isso é pauta Pra mostrar O que é macoplanagem Os caras escrevem sobre isso E aí, ele falou Boa ideia Só que quem vai ser o instrutor É você Então, uma vez por mês Vinha uma galera da imprensa Eu era o instrutor E aí, todo mundo me conheceu Aí os caras falavam Pô, o cara fala bem O cara entende o carro O cara entende a direção defensiva Quando rolavam algumas pautas César, você não quer ser o especialista? Então, eu era uma fonte De informação Para a imprensa automotiva Na época E aí, como assim Tinha alguns programas Em São Paulo de TV Gravamos um e outro Tudo tal E aí, quando o programa Autosport começa Os caras falam assim Cara, tem um cara Que a gente já usou ele Em outros programas O cara manda bem pra caramba Enfim Me convidaram E aí, eu comecei A fazer o programa Autosport Há quanto tempo lá, irmão? 20 anos 20 anos Olha isso E aí, quando eles Caralho, velho Fizeram algumas pesquisas E eles queriam saber o seguinte Entre outras coisas Que eles faziam lá Quando você pensa no programa Em quem você lembra Na época Era disparado Silvia Garcia Como apresentador Sim, sim E aí, falou assim Ah, o piloto Ah, piloto? Que piloto? É o cara que dá as dicas lá De não sei o que Não, mas não tem Tem, o cara que dá as dicas É o César, cara Porque tinha, na verdade A Silvia e dois repórteres Eu falei assim Cara Há uma aceitação Pela sua imagem No público O jeito que você fala Tal, tal, tal E aí, eu fui devagarzinho Sempre com o repórter me acompanhando E eu explicando como funcionava Até você pegar o jeito Até que dado o momento Falei assim Não, cara Agora você tá livre Você vai fazer as pautas Isso, aquilo Então Não, manda bem demais Uma produção Isso, aquilo Então vamos lá até hoje Que legal É muito legal Eu lembro daquela menina Que também trabalhava com a gente Na Band E depois foi pra lá Então, a gente tem a Kalinka A Kalinka Eu sei quem é a Kalinka Não, mas antigamente Tinha uma outra menina da Band Também tinha a Milena Machado Isso, ela trabalhava na Band Na época que a gente trabalhava lá E logo depois Ela saiu da Band E foi pra lá Eu lembro que ela trabalhava lá Com a gente lá Isso, também Gente finíssima também Isso, foi trabalhar lá A Kalinka que tá estourando Lá na Band também A Kalinka é gente boa Fantástica É, gente boa Pensa numa menina Nota mil É aquela moça É, eu conheci ela no Faustão Eu fui fazer a pizza do Faustão Eu não conhecia ela E ela foi muito gente boa Meio doidona Meio alto Meio, assim, sabe Meio desinibida A Silvia Garcia Deixa eu falar sobre a Silvia e tal A Silvia foi uma pessoa Que me ajudou muito, cara No meu começo e tal E eu fiquei, assim, encantado com ela Eu não conheço um homem Que fale mais palavrão que a Silvia É mesmo Ela é muito engraçada, cara Ela é muito engraçada Silvia, um beijo A Silvia Garcia, ela tinha uma voz Mais bem colocada É, ela Essa dela Que tinha Os carros Ela tem essa coisa De colocar bem a voz E vocês são da TV, cara Eu entrei nesse negócio E às vezes, cara Você tá um dia inteiro gravando Pô, você vai ficando meio afetado Por um monte de coisa que tá acontecendo Às vezes o clima não tá bom Só que o cara que tá do outro lado ali Da câmera Ele não tem nada com isso Zero Zero E tem essa capacidade De apertar um botão aqui E esquecer tudo que tá no externo E olhar pra câmera A Silvia Eu lembro que uma vez A gente tava gravando E ela tava com um problema Lá no celular E discutindo Falando Algum problema Um B.O. monstro Um B.O. monstro E o câmera Queria pegar Um pôr de sol Assim E com ela Então a câmera já tava pronta E a trônia entrando Meu, mas o olho dela Assim Cremia de raiva Aí eu pensei comigo Como é que essa mulher Vai conseguir Dar um texto aqui Nesse estado Que ela tá E aí O sol caindo Aí o Sinégra Foi com cuidado Porque ela tava uma onça Aí ele falou assim A Silvia Solta ainda Depois vou falar com você Toma no cu Filha da puta Vou chamar por mim E ela é gente boa Mas ela tava Todo mundo tem Era um B.O. Era um B.O. foda Todo mundo você tem um B.O. Cara Essa mulher me vira pra câmera Domingo Você vai ver Isso não é de Deus Isso não é gente É foda Era outra pessoa Aí eu falei É isso É você olhar pra câmera E não importa como você tá É o que aconteceu Olha pra lá E queira se comunicar Com aquele cara E entregar Tudo pra aquela pessoa Que tá lá Com a maior disposição Não importa Se o seu pé tá doendo Não importa se tá com problema Em casa Não importa se tá com problema Meu se dedica E a pessoa A maior referência que eu tenho Que eu vi ao vivo Assim Tando com problema E olhar pra câmera E tá Entregar tudo Foi ela Eu nunca me esqueço Dessa palavra Eu aprendi muito Com um diretor meu Eu queria até mandar um abraço Pra ele O Edson Spinello O cara Caixa grossa Em televisão Eu fazia as cenas Lá com ele e tal Pô puta Diretor de novela Eu nunca tinha trabalhado Em parte de dramaturgia Eu fui fazer um negócio lá Ele começou a me dirigir Ele falou assim Não bicho Ele falou assim Não bicho Porra Assim É igual o que eu estava explicando Eu não entendia Não porra Assim Aí ele falou uma frase Que eu peguei Falei Entendeu Não chega Rapaz Não chega Pá Aí depois você pode moderar Mas você tem que entrar no arranque Aí eu falei Depois é maneira Entendi Chega no arranque Tipo abrir o podcast Dá um black na tela aí Vamos dar um exemplo Dá um black Vamos fazer a simulação Aqui Aqui ó Abre aí Fala rapaziada Tudo bom? Bola Beleza E você? Como é que você tá? Tô bem Começando mais um episódio Show de bola Para que vocês já estão perdendo Já estão perdendo Dá um black de novo Dá um black Dá um black Dá um black Arranque bicho Vai Fala rapaziada Eee Começando mais um Tinha de gaste Seus filhas putas Tá aí ó Deixa de ser cuzão E vem pra cá Caralho O arranque velho É o arranque Aí que eu Imagina eu nascer na banana Ele Ô bicho Bora porra Arranca Gás Gás Bora Novembro azul Bora novembro azul Novembro azul Novembro azul Pula pirata Gás 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 Então pra O arranque Valeu a dica Espinela Abraço Sempre que quando eu vou gravar Entra 200 Porra Bora Entra Começa acelerando já Você imagina o cara mandar O carioca entrar A 200 Porque não tô na minha área de segurança Sim Entendeu como é que é Hoje você é Mudando completamente de assunto Hoje você é piloto de teste da Pirelli É isso Não O que que você faz hoje Em 2015 Além do autosport Eu saio da Pirelli Para cuidar das minhas coisas O que eu percebi é que Todo o trabalho que eu desenvolvia Nas redes sociais Enfim a abrangência Que eu acabei tendo Dentro do setor Automotivo Isso e aquilo Me colocava num papel E eu entendi isso Que era O que muitas indústrias Precisam hoje As indústrias precisam Se comunicar com seus clientes E hoje a rede social Com influência De uma série de outras coisas Ela faz esse papel E principalmente Se esse Influência Enfim Ele for um cara Especializado naquele assunto Então a gente acabou Se dedicando cada vez mais Nisso Então hoje eu tenho Praticamente umas 15 empresas Que eu tenho um contrato Aonde Com um fim mensal Aonde eu vou fazendo Para eles Uma série de conteúdos Mas aí a gente faz conteúdos Então em vez de eu pegar Vamos lá Eu tenho uma empresa De pneus por exemplo Consultoria Eu não vou falar Para a minha audiência Olha Compre pneu X Eu vou dar Eu vou falar assim Sabia Que um pneu Por exemplo Com essas características Isso e aquilo Barará Barará Segue para a terra Segue para o ciclo Entendi Você dá uma dica De direção Faz assim Faz assado Como é que funciona Essa tecnologia A partir daí Se o interesse dele Em querer saber Uma marca Ou coisa do gênero Aí a própria marca Entra lá Porque a minha audiência O que ela espera de mim De que eu seja um cara Para que dê para eles Uma informação Um conteúdo Então a gente tem sido Cada vez mais Informação As pessoas são Você vê o próprio programa A gente estava agora Andando de Ferrari Na Sardenha Legal Legal pra cacete Pra mim Foi o máximo Que eu zerei na vida Só que o que é que mais Dá audiência É uma dica de direção É uma dica de manutenção Como é que uma tecnologia Funciona As pessoas são ávidas Por esse tipo de conteúdo De conhecimento Isso Trazer Não é coisa da perfumaria E sim Sim A informação Outro trabalho Que eu desenvolvo muito Para essas marcas também É entender assim Você quando quer Por exemplo Trocar Um amortecedor Você não chega na oficina E fala assim Eu quero o amortecedor Marca XY Eu faço diferente O cara chega lá E fala assim Precisa trocar o amortecedor Você olha pro cara e fala Sim, beleza Sabe como é que eu troco Amortecedor ou não? Troca o carro Tô zoando Tô zoando Não, não, sim, sim Não, você não pede uma marca É verdade Eu entendi Aí o que eu tenho que fazer Eu chego nos aplicadores Eu chego Porque o cara que mais O maior formador de opinião Que tem hoje Do setor automotivo É o mecânico Porque o maletá Se o teu mecânico falar Cara, põe pneu X Você vai pôr Você confia Então, como você chega Exatamente Como você, uma autoridade Chega num mecânico E fala pra ele assim Cara, você tá usando Marca X Vamos conversar Sobre a marca Y Então eu converso muito Também com o aplicador Mas com que sentido? De fazer com que Ao mudar pra esse Qual a vantagem Que ele leva? Os benefícios Porque só dizer Que o produto é bom Isso todo mundo vai dizer Mas essa marca Vai entregar algum benefício Pra aquele aplicador? Vai render mais Vai não sei o que Não entendi E eu tenho um negócio assim Eu não recomendo O que eu não compro Perfeito Do caralho Hoje eu vou Não querendo ser arrogante Nem nada O Fabinho Ariuso Tá aqui Uma das agências Que cuida das minhas coisas Eu hoje digo mais não Do que sim Acredito Então tem muita marca Que quer que você vende Terreno na lua Não vai rolar Ah, líquido de arrefecimento Mas você tá no equipamento original? Não, não estamos Nós somos aftermarket Então não dá Eu quero marcas Que tenham Centro de pesquisa Desenvolvimento Tal, tal Porque bola As pessoas me perguntam A toda hora E eu não posso Eu vou contar uma história aqui Sem falar marcas De pneus Teve uma marca de pneu Que queria fazer um contrato Comigo Isso e aquilo E nós estávamos nos 45 de segundo tempo Pra fechar Só que eu sempre fui Fã de uma outra marca Porque durante meus testes de pneus Ela sempre foi a marca número um Ela é a marca referência Eu tô evitando Pra o negro não achar Que eu tô fazendo propaganda Lógico, lógico Ela era a marca referência Então todo lugar que a gente ia Chegava na montadora Ela falava assim Referência a esse pneu Tenta fazer algo igual a isso Você fala Caralho, que pneu do cacete Quando você conseguia ficar bom No conforto Você tomava uma surra Na aderência do molho Como é que esses caras fazem isso Caralho Então eu era fã dos pneus Tanto que no meu carro Eu tinha esses pneus Nos 45 de segundo tempo Essa marca me chamou Pagando menos Eu fui Eu fui Porque era a marca Que eu queria estar Não, essa é a marca Que você fala Porra Isso faz a diferença Pro cara que tá lá Porque o Bola vai me ligar E vai falar assim César, eu tô aqui Com a minha caranga e tal E eu queria colocar Quatro pneus no meu carro Aí eu tô patrocinado Por uma marca E a marca que eu realmente É outra É um conflito desgraçado Concordo Então eu prefiro ganhar menos Mas tá na que você acredita E tá com a marca Que eu vou falar assim Bola Bota Que é o seguinte No meu carro É o que eu uso Sim Você entendeu É a tua credibilidade, né Às vezes você quer ganhar mais aqui Mas você tá indo a curto prazo Eu vou contar uma coisa pra você A longo prazo Nós começamos o nosso bate-papo Falando de carro elétrico Sim Quando eu questiono o carro elétrico Eu tenho prejuízo Não tem problema Você não questiona o carro elétrico Você questiona a forma como é o combustível dele O motor elétrico você não questiona Não, não, não Exatamente Ainda bem que você lembrou Não, não é que eu lembrar Mas é o que você falou Não, Manoel Sabe o que acontece às vezes na comunicação A gente fala uma coisa sem pensar E erra a denominação É muito importante Então a partir de agora Carro elétrico é uma outra história Motorização elétrica é do caralho É do caralho, isso Agora Como a energia chega É aí que eu acho que esse é o ponto É aí onde eu tenho o que achar Amanhã Você abriu minha cabeça, velho Amanhã Vamos descobrir uma bateria sensacional Eu vou vir aqui e falar assim Gente Lógico Hoje tem uma bateria Que dura mil quilômetros E o caralho Chegamos lá Você abastece com todinho Ele morre Puta que barulho Sendo muito franco A gente chegou aqui e falou assim Não tem como eu criticar a BID Se a porra da BID Tá desenvolvendo uma fábrica no Brasil Vai dar emprego Claro Beleza, cara Vambora Mas é bom você falar isso Motorização elétrica É uma realidade Agora Se vai ser bateria Se vai ser hidrogênio Se vai ser Como é que a gente vai alimentar esse motor Isso Legal Esse é o ponto, né Então tem gente da indústria Que fala assim Cara, quando você começa a fazer umas contestações Você tá perdendo um nicho Que tá pagando bem Sinto muito Mas Enquanto isso não me convenceu Infelizmente Recentemente me convidaram pra fazer um Do caralho Um trabalho Com uma marca E era uma história de falar de um carro elétrico Eu falei assim Cara Infelizmente Se for nesses termos aqui A gente não vai rolar Porque os meus As pessoas que me seguem Sabem Que eu tenho uma série de objeções A como a energia chega dentro do motor Mais uma hora que Você encontrar Você A galera Ah, vamos embora Conte comigo Eu vou ser o primeiro a falar assim Isso aqui funciona Vai pra cima Eu acredito Bom, carrinho agora pra gente ir embora Porque já deu o horário E eu quero muito, né Bola Que você volte mais vezes aqui Bora Sozinho é bom, falei pra você Puta que eles pariu Eu tô apaixonado Você precisa fazer um curso com eles Vamos fazer Vamos providência O problema é maravilhoso Acho que não pra mim Acho que pra audiência Sozinho é maravilhoso Que delícia de papo É bom, né É bom pra caralho Trazer o seu conhecimento É uma gratidão Que você dá a todos nós, né Porque compartilhar o teu conhecimento É a tua vivência, né velho A tua história ajuda muito a gente do outro lado Não querendo Tudo bem A gente vai acabar falando de marca Tudo bem pra você? Tudo bem, vambora Eu queria que você indicasse Pra quem tá assistindo Um carrinho de entrada pro cara O mais barato que for Não importa Um carrinho que você fala Começar Carrinho legal Barato Honesto Um zero, vai Mas o primeiro carro do cara Pro cara Carrinho aí que tá aí no mercado Barato não deve ter nenhum Não, mas tudo bem Mas ele entendeu o que eu quis dizer Dentre um dos mais baratos É, de carro zero Da linha popular Um carro legalzinho Pro cara que tá do outro lado Começar Legal Você deu uma baita oportunidade Vocês me deram uma baita oportunidade De explicar uma coisa Pro galera que tá ouvindo a gente aqui É Lembra do tal do carro popular? Ele Morreu Morreu Ele não existe mais E por que ele não existe mais? As pessoas talvez não se liguem nisso Com as novas demandas De novas tecnologias Pro carro ficar cada vez mais seguro Então se obrigou A colocar Por que a Kombi acabou? É obrigado Aí o que era um carro que não tinha nada Custava barato Mas ele não tinha nada Era um pé de boi Você começou a embarcar nesse carro Uma série de tecnologias E não é só o carro Você teve que mudar a estrutura Você teve que mudar, por exemplo Pra ele ter uma deformação programável Toda a parte de chassi De metalurgia O caramba tal Resultado Isso vai agregando valor no carro Entre eles também Novas motorizações E câmbio Pra poder cumprir Com as normas de emissões Então o que era O carro popular Ele se transformou Na verdade Num premium de entrada Porque ele tem tudo Que um carro premium tem Exatamente Controle de tração Controle de estabilidade Não sei o que E daqui a pouquinho Uma bobaginha Telinha Telinha já Mapinha Quem não precisa de um mapa No carro Um Waze Você pegar o seu celular E ficar pendurado com ele aqui No vidro, brother Não dá mais Os caras vão lá Sem contar que você vai tomar Uma farmácia Batendo no meu Inclusive de seis meses Meu carro Deu uma encostadinha de leve Fiquei putinho O cara tava no celular Ele falou Pô, tô no celular, meu Você entende? Então hoje E o jovem Ele quer o carro Conectado ao celular Ele quer o celular Conversando com o carro Na tela do carro Tudo isso faz com que O carro vai lá pra cima Então você tem, por exemplo Quando a gente fala Então pra entender Por que que hoje Não tem mais carro barato Porque hoje Se transformou na verdade De um carro de entrada premium Aliás eles chamam assim Carro de entrada premium E aí você tem assim Um carro que tá vendendo bastante É o Onix Com aquela carinha dele E tudo tal Hoje você tem Embora as pessoas Torçam um pouco o nariz Mas é um carro Que também tá entregando bastante Com a motorização E o câmbio que ele tem Aí é uma questão De trabalhar A questão de assistência técnica Mas é o Peugeot 208 Esse carro tá incrível É um elétrico Ah não, ia falar elétrico Não, não Ele tá bem bacana A Volkswagen Ela vem com um carro De entrada muito legal Ela acabou substituindo O Gol pelo Polo E é um dos motores Mais econômicos que tem Então o próprio Onix É um motor muito econômico O próprio Polo hoje Tem um motor muito econômico Dentro daquela faixa Que ele tá O HB20 O HB20 é um carro Que tem também Trazido Uma série de fãs Por tudo aquilo Que o carro entrega De tecnologia Dependendo do... Ainda faz o Mobi? Ainda faz o Mobi Faz Mobi Fiat Mobi? É, o que eu digo é assim Gente, olha só É... Estamos aqui pra falar a real Lógico Quando a gente vem assim Pra Mobi Kwid Por exemplo, né Esses carros muito pequenininhos Né A gente tem que tomar Um certo cuidado E entender o quê? O carro é ruim Pera lá Muitas vezes você tá comprando um carro Que ele nasceu Pra ser um carro racional Pra ser um carro Entre aspas Pé de boi Mas embarcando aquilo Que a indústria Precisa Mas ele é um carro Que ninguém vende Café de graça Sim Então, se você pegar Esses primeiros carros de entrada Você não pode querer nele A performance que você tem Por exemplo Num polo Num HB20 Daí por diante O que acontece É que o cara compra um Kwid Kwid Ele sabe que o carro É um carro pé de boi Ele sabe que o carro Nasceu pra ser um carro racional Pra ser um carro não sei o quê E aí o uso que ele faz Entendi Acaba detonando com o carro Então Ah, mas o meu pé é pesado Eu moro num lugar Que tem muita subida e descida Eu moro num lugar Onde tem muito buraco Não vai aguentar, lógico Não compre esse carro Lógico Perfeito Não compre esse carro Porque ele não vai suportar Não vai suportar Por entrada premium Isso, ele não vai aguentar Ah não, o rolezinho que eu faço Eu sou Faço Faculdade Eu vou daqui e ali De boa Vou daqui e ali O carro é econômico Eu não enfio muito Aí beleza Aí beleza Porque muitas vezes O que acontece é isso Entendi Então o carro Ele não é um carro Pra bater Tá Se você for bater Ele vai desmontar Aí você fala assim Aí o carro não presta Cara Não é questão É o uso que você falou Realmente Pra esse tipo de uso Ele não vai prestar Você vai ter que colocar ele Num outro Uma vez eu fiz uma Uma consultoria Pra uma empresa E tal Que os caras compraram Um monte de carro Mas se bem que O motivo ali foi Que no pós-pandemia Não tinha carro E aí o que tinha Era aquilo E os caras tinham Que trocar a frota E os caras colocaram Um carrinho desse de entrada Onde os caras tinham Um carro Que já era um carro Meu Ninguém mais queria Dirigir os carros Mas ali fizeram A compra errada Porque a aplicação Imagina Vendedores Da área farmacêutica Os caras Tudo facaracaveira Deram o carro Errado pros caras E aí sim Desmontou a frota toda E os caras falaram O que eu faço? Não tenho o que fazer Vocês estão colocando O carro errado Pra aplicação errada Perfeito É por isso que eu acho Que bacana Né Acho que você pode dizer melhor Quando você for comprar um carro Hoje Com essas informações Que tem na internet Pesquisa bastante Tem um monte de gente Mostrando o carro Detalhe o que o carro tem Faça uma continha De seguro Né IPVA Então todos esses cuidados Quando você for comprar Seu carro Pesquise bem antes Pra escolher E falar É isso Pra você não ficar puta Saber o que você usa Em alguns momentos Cara Você vai fazer essa conta E você vai chegar A conclusão Que você não precisa de carro Também tem isso Você pode chegar Essa conta Sabe Eu tô Eu tô montando Num porco espinho É Tô montando Na porra Num porco espinho Só vai me dar dor de cabeça Mas eu quero Ter um porco espinho Tem cara que quer A gente é assim A gente é assim Com o carro Eu quero ter Irmão Brother Que prazer Que prazer Que prazer te conhecer Que legal Que programa gostoso Que honra te conhecer Meu professor Meu mestre E vamos marcar de servir Mais vezes aqui Bora Essa gente é fudida A gente pode mais Não é pra falar E ajudar Rapaziada do outro lado Vamos agradecer O Banco Digio O Banco Digital Mais irado Mais descomplicado Mais irado Com benefícios Cheio de benefícios Exclusivos pra você Trocar pontos no Olivello Seguro pra viagem Se você usar o cartão E a nossa querida E a nossa querida Ambilight TV Da Philips Philips Audio e Vídeo Não tem pra ninguém Que é uma televisão irada Irmão Pra ficar tranquilo Agora É outra É uma imersão Um negócio absurdo Ambilight TV São aquelas luzes Absurdo Atrás da TV Que vão refletir Absurdo Na sua parede E você vai ter Uma sensação De imersão maravilhosa Puta televisão demais Que conforto visual Que dá Que sensação gostosa Que dá Além de decorar O seu ambiente Se você quiser Com a TV desligada Você escolhe a cor Atrás E vai decorar O seu ambiente Tua casa fica linda Tua sala fica linda Um charme Aquela luz indireta É outro nível Como a gente fala No interior É outro nível É outro padrão É outro nível É outro patamar Né vó Philips Ambilight É outro patamar Então conheça Toda linha Ambilight TV Philips O QR Code Tá na sua tela Vá a uma loja Peça pra conhecer 4K Smart TV Vai levar na hora Top de linha Então conheça Cara Philips é uma marca Que dispensa comentário Tá com a gente Desde moleque É uma marca É uma marca É uma marca Epetacular Então Ambilight TV É a nossa dica Pra você Trocar a sua televisão Por uma Ambilight Que é única Na Philips Tecnologia mundial Ninguém mais tem Ninguém tem essa patente Só a Philips Então meu irmão Quer ter essa televisão Com garbo e elegância Gostosa E que faz a diferença Né Conheça Ambilight TV Philips é nóis Tamo juntos Vocês são demais Um abraço Ao time Philips Tudo de bom pra vocês E vamos nessa Adorei Vamos marcar De você vir mais vezes aqui Rapaziada Obrigado Até mais Valeu Deixa só a galera Eu queria só que a galera Deixasse embaixo Se o César volta Ou não volta mais vezes Porra Aqui nos comentários Por mim volta Volta muito mais Tá sempre lá no Autosport Sempre Todo domingo Domingo de manhã A partir das 9h25 Entra no ar Tá lá na Globo E sigam-me também Nas redes sociais César Urniani Boa Põe na tela aí Ó Põe na tela Tá aí na tela Tá aí ó Já botou Muito show de bola Já botou aí Siga o César César show de bola Tem canal no Youtube não né Tem também César Urniani Também no Youtube Tá aí Então tudo sobre carro Vamos nessa gordinho Bora Que programa legal Obrigado por trazer Essa pauta Pauta maravilhosa César é fudido Tchau pessoal Beijo Obrigado Até mais Tchau 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 Tchau